Nada é impossível Então a vida não nos sentiu O trabalho não se enganou Não nos sentiu Eu não volto Os tempos Mas não nos sentiu Nada é impossível Porque se esqueça Fora uma cidade Nunca deixarei Só pedir Eu sou mentira Nada é impossível em ti Eu tudo posso Não há limite Minha voz dá em ti Nada é impossível em ti Eu não sei a lei Jura essa lei Sou o mesmo a liberação Nada é impossível Eu não sei a lei Eu não sei a lei Levanta mais algo que você puder Levanta bem algo Fala para quem está sobado Eu vou precisar de você Você me ajuda? Eu não sei a lei Eu não sei a lei Eu não sei a lei Fala para quem está sobado Eu não sei a lei Eu não sei a lei Juntos e valemos Amar e levantar Amar e viver Como Jesus Amar e viver 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 É sorte, é sorte! Se eu não vou, Posso ter a fantasia, Esperando, Esperando a história de magia, E levantando o seu exército, Faz um desejo no meu coração, Posso ver a vida? Posso ver a autor da vida, Crescendo a história de uma geração, E levantando o seu exército, Para cumprir o desejo do teu coração, Começa em mim, Começa em mim, Senhor, Começa em mim, Começa em mim, Senhor, Começa em mim, Senhor, Começa em mim, Senhor, A geração que vive, Pelo teu amor, E nos levaremos do ar e levantaremos nosso amor Juntos viveremos como um gentil e não haverá nenhum susto pra nós E nos levaremos do ar e levantaremos nossa voz Juntos viveremos como um gentil e não haverá nenhum susto pra nós Começa o inferno Com essa inferno Começa em mim, pelo Teu amor, começa em mim, Senhor, começa em mim, Senhor, a geração que vive, pelo Teu amor. E nos levaremos, Tua luz, e levantaremos, nossa voz, juntos te veremos, como Jesus, e não haverá lhes cidadão. E nos levaremos, Tua luz, e levantaremos, nossa voz, e não haverá lhes cidadão. E nos levaremos, Tua luz, e não haverá lhes cidadão. E nos levaremos, Tua luz, e levantaremos, nossa voz, e não haverá lhes cidadão. E nos levaremos, Tua luz, e não haverá lhes cidadão. E nos levaremos, Tua luz, e não haverá lhes cidadão. E nos levaremos, Tua luz, e não haverá lhes cidadão. E nos levaremos, Tua luz, e não haverá lhes cidadão. E nos levaremos, Tua luz, e não haverá lhes cidadão. E nos levaremos, Tua luz, e não haverá lhes cidadão. E nos levaremos, Tua luz, e não haverá lhes cidadão. Tua luz, e não haverá lhes cidadão. E nos levaremos, Tua luz, e não haverá lhes cidadão. E nos levaremos, Tua luz, e não haverá lhes cidadão. E nos levaremos, Tua luz, e não haverá lhes cidadão. Amém. Seja-se na terra, como é do céu, venha o teu reino, faça a tua vontade, seja-se na terra, como é do céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja-se na terra, como é do céu, venha o teu reino, faça a tua vontade, seja-se na terra, como é do céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja-se na terra, como é do céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja-se na terra, como é do céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja-se na terra, como é do céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja-se na terra, como é do céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja-se na terra, como é do céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja-se na terra, como é do céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja-se na terra, como é do céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, como é do céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja-se na terra, como é do céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja-se na terra, como é do céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja-se na terra, como é do céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja-se na terra, como é do céu. Venha a tua vontade, seja-se na terra, como é do céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja-se na terra, como é do céu. O Teu reino, o poder, a glória, são Teus para sempre. O Teu reino, o poder, a glória, são Teus para sempre. Mas que o céu se vê, mas que o céu se vê, mas que o céu se vê. Mas que o céu se vê, mas que o céu se vê. O céu se vê, o céu se vê, o céu se vê. O Teu reino, o poder, a glória, são Teus para sempre. Amém. O Teu é o Reino, o poder, a glória, são Teus para sempre. Amém. O Teu é o Reino, o poder, a glória, são Teus para sempre. Amém. O Teu é o Reino, o poder, a glória, são Teus para sempre. Amém. O Teu é o Reino, o poder, a glória, são Teus para sempre. Amém. Amém. Um espírito contrito, coração quebrantado, com lágrimas nos olhos, eu sei que eu posso te encontrar. Um espírito contrito, coração quebrantado, com lágrimas nos olhos, eu sei que eu posso te encontrar. Um espírito contrito, coração quebrantado, com lágrimas nos olhos, eu sei que eu posso te encontrar. Um espírito contrito, coração quebrantado, com lágrimas nos olhos, eu sei que eu posso te encontrar. Um espírito contrito, coração quebrantado, com lágrimas nos olhos, eu sei que eu posso te encontrar. Um espírito contrito, coração quebrantado, com lágrimas nos olhos, eu sei que eu posso te encontrar. Um espírito contrito, coração quebrantado, com lágrimas nos olhos, eu sei que eu posso te encontrar. Um espírito contrito, coração quebrantado, com lágrimas nos olhos, eu sei que eu posso te encontrar. Um espírito contrito, coração quebrantado, com lágrimas nos olhos, eu sei que eu posso te encontrar. Um espírito contrito, coração quebrantado, com lágrimas nos olhos, eu sei que eu posso te encontrar. Um espírito contrito, coração quebrantado, com lágrimas nos olhos, eu sei que eu posso te encontrar. Um espírito contrito, coração quebrantado, com lágrimas nos olhos, eu sei que eu posso te encontrar. Um espírito contrito, coração quebrantado, com lágrimas nos olhos, eu sei que eu posso te encontrar. Um espírito contrito, coração quebrantado, com lágrimas nos olhos, eu sei que eu posso te encontrar. Um espírito contrito, coração quebrantado, com lágrimas nos olhos, eu sei que eu posso te encontrar. Um espírito contrito, coração quebrantado, com lágrimas nos olhos, eu sei que eu posso te encontrar. Faltamos o teu nome e o agora Você pece mais ao salvo de papel Queremos ser teu reino aqui Obrigado 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 Um abraço Um abraço Que as três pessoas diga Há o Rio de Deus aqui neste lugar Aleluia Quando estão felizes nessa noite Diga glória a Deus Quem aqui é geração ao máximo Diga amém Pergunte para quem está ao seu lado Diga você é geração ao máximo Diga você está disposto a tudo Você está disposto a entregar tudo O que ele te respondeu? Aleluia Pode aplaudir o Senhor bem forte Pode sentar no seu lugar Eu queria pedir Só um minutinho Quem aí tem algum lugar vazio do seu lado? Levanta a mão Tem um lugar aqui no meio Alguém que está sem lugar Os demais Vem aqui para frente Senta aqui no chão Eu queria pedir que ligassem as luzes aqui do altar Por favor Está um pouco escuro aqui Tem lugar vazio ainda aí? Põe a luz branca aqui na frente Por favor Quem estiver aí dentro Quem não tiver lugar Senta aqui no altar Senta aqui Está limpinho Está limpinho Quantos concordam que esse é um bom problema? Diga amém Não ter lugar para sentar Quem aqui acha que é um ótimo problema? Diga amém Fala para quem está do seu lado Nós precisamos sair daqui Para um lugar maior Isso Sai do seu lugar Os irmãos estão no fundo em pé Vem aqui para frente Os servos que estiverem aí Temos aquelas cadeiras Que nós colocamos no corredor Você lembra delas? Me ajudem por favor Os servos Que estiverem aí Trabalhando Pega as cadeiras Que estão lá em cima Isso Vamos acomodar Isso Vamos respirar um pouquinho Quantos estão felizes De estarem aqui nessa noite? Diga amém Amém Você já deu um sorriso Bem bonito Para quem está do seu lado? Não deu? Dá um sorriso Bem bonito Para quem está do seu lado aí Mesmo que seja pela fé Dá um sorriso bonito Aê, agora ligou a luz branca Muito bem Vamos esperar os irmãos Acomodarem aqui Os servos me ajudem Acomodar os irmãos Está vindo as cadeiras? Isso O pessoal está descendo as cadeiras Já que você sorriu Para uma pessoa Que estava de um dos seus lados Agora vire para o outro lado Porque essa pessoa Também merece um sorriso seu Dá um sorriso Para ele Para ela Fale assim É muito Mas é muito Mas é muito Mas é muito bom Estar com você aqui Isso Eu preciso de que todos Se acomodem Para que eu possa Passar a palavra Para o pastor José Carlos Quantos querem ouvir A voz de Deus aqui Nessa noite Diga amém Paulo, põe um pouquinho De retorno aqui É, por favor Isso Acho que as cadeiras Estão chegando A prestação Mas estão chegando Aê, Paulo Melhorou Isso Me ajudem aí A colocar as cadeiras Acomodar os irmãos Isso Está chegando Olhem para mim Irmãos Olhem para mim Olhem para mim Agora Vamos parar de conversar um pouco Vamos chamar o silêncio Um, dois, três e Olha como é que funciona Aleluia Nós vamos Antes de eu passar a palavra Para o pastor José Carlos Preciso dar alguns avisos Para os irmãos Talvez eu não tenha tempo De dar no final Porque nós não sabemos O que vai acontecer no final Vocês não entenderam Eu vou falar de novo Eu vou dar alguns avisos agora Porque eu não sei Se eu vou poder dar no final Porque eu não sei Como é que vai ser o final Eu confesso aos irmãos Que hoje Estava indo buscar Pastor Moisés No aeroporto E eu fui na estrada Eu fui orando ao Senhor E eu tenho orado ao Senhor Durante esses dias E eu tenho orado ao Senhor E existe um Quem ainda não pegaram os seus kits Você já fez a sua inscrição Você não pegou o seu kit Não precisa ser agora Claro que não Mas no final Você procura ali O pessoal na porta Para que você possa adquirir o seu kit E o kit E o kit vem com alguns itens muito importantes Primeiro Primeiro É a sua pulseira de identificação Quem está com ela aí Diga amém O segundo item Muito importante É que vem ali Um brinde Um presente para você Que é a caneta da rede águia Você escrever Quem está com a caneta aí Sacode a caneta Muito bem Todo mundo vai anotar a mensagem Olha que chique Anota o que eu vou falar para vocês aí agora Eu amo vocês Escreva isso em letras garrafais Bem grande Além da caneta que você vai receber Um item muito importante também É o seu vale lanche E vai ser um lanche bem gostoso Para você Esse lanche será servido no sábado Já veio duas pessoas Pastor que horas vai servir o lanche Calma Não é um lanche por dia Né Vai ser no sábado No intervalo da tarde Vai ser um lanche muito gostoso Um salgado muito gostoso E o nosso patrocinador aqui Oficial da conferência Dolly Guaraná Dolly Quem aqui aprendeu a amar Dolly aqui Depois da nossa conferência Diga amém Eu nem tomo mais Coca-Cola Agora é só Dolly A Dolly E o mais importante de tudo Naquele kit É o lançamento Do nosso primeiro livro Né Quem está com o livro aí? É até bom o pastor José Carlos Estar aqui Pastor O senhor foi uma das fontes Inspiradoras desse livro O pastor José Carlos Esteve conosco ano passado E no momento de administração Ele falava comigo E falava com um discípulo meu Chamado Dinho Ele fala assim Leia os meus livros Deus vai gerar no coração de vocês O encargo de escrever Para jovens Sobre relacionamento E um ano depois Quase que exatamente um ano Sai o livro E você vai ganhar um de presente Lógico Nós temos É um livro que é dois em um Nós falamos Sobre Raul da corte De um lado E do outro lado Sobre corte Eu havia explicado para os irmãos Que só nessa primeira edição Nós vamos fazer os dois juntos Que é para que todos tenham acesso A todas as informações Amém? Eu fico muito feliz Irmãos Uma adolescente De apenas Quantos anos tem a Sara? Cadê a Laiane? A Sara está aí? Cadê a Sara? A Sara está na cantina? Quantos anos tem a Sara? Os 14 anos? A Sara tem 14 anos Irmãos Ela recebeu o livro Na terça-feira aqui Depois do culto Depois das 10 horas da noite Quando foi 7 horas da manhã A irmã dela Laiane Que é uma discípula nossa Mandou uma mensagem Pastor A minha irmã A Sara De 14 anos Ela leu o livro inteiro Ontem à noite Eu falei E ela gostou? Ela falou assim E como? Ela foi muito Mas muito abençoada Então esse livro Não é só para você ganhar não É para você ler também Quem aqui já leu Um pedacinho do livro aí? Já leram? Tem bastante gente Que precisa ler ainda hein Mas você então Que não pegou o seu kit No final ali Você vai ali atrás E pega Os irmãos que estão vindo de longe E que vão se hospedar aqui Na nossa humilde hospedaria Procure no final do culto O discipulador Lucas Cadê o Lucas? Está carregando o colchão Ou então o Jefferson Que também deve estar carregando o colchão Então no final Vocês vêm aqui na frente Vocês vão estar por aqui Os irmãos que vieram de fora E precisam de lugar para dormir Até o sábado Nós temos acomodação Chuveiro Com água quente Não vai faltar água Amém ou não amém? Amém Então procure eles É muito importante Tá bom? Agora todo mundo se acomodou? Bonitinho? Vamos então Sem mais delongas Receber aqui Nessa noite Com muita alegria Uma salva de palmas Pastor José Carlos Que vai nos abençoar Mais forte Mais forte Obrigada Uma salva de palmas Vamos lá Aleluia Boa noite irmãos A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém Eu gostaria de Como está falando o pastor Zael Eu não sei mesmo como vai terminar isso aqui hoje Também não sei Então assim Eu estou desconfiado que Deus quer fazer algo muito poderoso aqui Amém Eu gostaria de Compartilhar com os irmãos um vídeo Eu não sei se o vídeo O pastor Felipe Luz O vídeo está no ponto? Eu tenho um vídeo que ele apresenta a nossa editora e o nosso material Eu gosto de compartilhá-lo onde eu vou Especialmente porque nosso material não é comercial Ele é testemunhal Ele é É para testemunhar o que o Senhor tem feito E eu acho que já acaba sendo então esse vídeo um pouco de Introdução porque eu quero compartilhar com vocês Eu acredito que tem um pouco de cenas ali Do que vai inspirá-los para o que Deus quer fazer com vocês nos próximos anos que virão Então se puder soltar o vídeo aí por favor O vídeo Felipe Já está lá Fechou o arquivo lá O nome do vídeo é Memobook Irmãos Enquanto isso Eles estão preparando lá É Eu quero dizer para os irmãos que é Uma honra Para mim estar aqui com os irmãos Da ICB Santos Especialmente com os jovens aqui Vocês A sensação que eu tenho no meu espírito Enquanto orava Enquanto os irmãos adoravam É que eu estou diante da menina dos olhos Das igrejas casas da benção E os irmãos são Muito Muitíssimo amados pelo Senhor E o que o Senhor quer fazer com vocês No Brasil Vocês realmente não tem ideia Da grandeza E do impacto Do que Deus está fazendo Com vocês E através de vocês E para mim Para mim É uma honra muito grande Eu falei isso para o Senhor Senhor Obrigado por poder de alguma maneira Ser um detonador Eu estou aqui Eu não sou a pólvora A pólvora é vocês Enquanto louvavam Já percebia isso Eu sou só um detonador Detonadorzinho Ele só faz Uma faísca Mas a explosão É por causa da pólvora Que são vocês Então eu Sinto-me realmente Profundamente honrado Em estar aqui com os irmãos E Contemplar Eu posso ver Eu posso ver no meu espírito Pelos olhos da fé É a grandiosidade Da obra Que está Fluindo aqui E E os jovens Dessa igreja Eles são O renovo Sonhado E desejado Pelos pioneiros Dessa obra Muitas lágrimas Foi derramada Para que Deus Levantasse vocês Você está aqui Talvez você não tenha Nem ideia De como Deus levantou Pessoas Para semeá-los Para você chegar aqui Não é A A filha do missionário Jair Estava me comentando ali Que Ela está Encorajando o pai dela A escrever a biografia E eu conheço um pouco Da biografia dele E dos Dos fundadores Do pastor Do missionário Pallarone Dos fundadores Dessa obra Eu não sou da Casa da Benção Eu sou da Videira Mas eu conheço a história Viu jovens Eu conheço a história Do seu povo Da sua igreja Você deveria conhecer Porque esses irmãos Aqui são pioneiros Do Brasil São irmãos Que começaram o ministério Com seus 17 18 anos Já estavam sendo presos Por causa do evangelho Você devia conhecer Eu apoio Inspiro E encorajo Os irmãos A escrever Essa biografia E eu quero dizer Que eu quero abençoar Eu não sei como Eu poderia fazê-lo Mas eu me disponho A abençoar Até ofertando mesmo Para viabilizar essa obra Porque é uma obra Porque é uma obra necessária Para a nossa geração Amém Eu quero ser participante Dessa obra De alguma maneira E eu quero ser participante Disso E eu quero Encorajá-los A fazer Essas biografias Desses pioneiros Que abriram caminhos Eu quando assisti O vídeo De uma palavra Que ele pregou aqui O Sr. Jair Que ele contou Que com 17 anos Do missionário Com 17 anos 18 anos Ele foi preso Porque estava pregando o Evangelho Eu estava assistindo Na sala da minha casa No Youtube Lá E aí quando eu comecei a assistir Ele começou a contar Algumas coisas Eu falei Peraí Peraí Chamei meus três filhos Davi 12 anos Samuel 11 E João Paulo 6 Eu chamei Vem aqui Vocês precisam ver Essa história aqui Desses homens de Deus Vocês precisam ver isso aqui Porque isso aqui É a história do Evangelho No Brasil E eu sei que Vocês vão se levantar Para fazer obras maiores Vocês não entenderam não Vocês irão se levantar Para fazer obras ainda maiores E isso é glorioso Chamar de vocês É subir nos ombros Desses gigantes Na fé Desses heróis E irem mais adiante ainda Em nome de Jesus Amém Bom, o vídeo está pronto Vamos soltar E eu continuo aqui Com o Evangelho Pregar o Evangelho De poder da cruz Para os irmãos Hoje aqui Amém Pode soltar o vídeo Por favor Fala assim ó Sai capeta Volta lá um pouquinho Acho que tem uma falha No áudio Tem uma falha No áudio Volta lá um pouquinho Se quiser voltar Porque tem uma fala Ali do irmão Sai a música Mas na hora que ele fala Sai o áudio Diz Jesus Tem um Exu Tranca HD Você sabe disso Você quer acabar Com o meu ministério Felipe Estou brincando Se fechar aquela propaganda lá Provavelmente já melhora o negócio Clica no X Agora vai Seja bem-vindo Da Editora Cartas Vivas Meu nome é Felipe Luz E eu quero te apresentar O lançamento de 2014 Uma forma inovadora De edificar a sua vida E treinar a sua célula Para a conquista dos milhares Agora só voltar Para o começo Agora e vai dar certo Seja bem-vindo A Editora Cartas Vivas Meu nome é Felipe Luz E eu quero te apresentar O lançamento de 2014 Memo Book Uma forma inovadora De edificar a sua vida E treinar a sua célula Para a conquista dos milhares A Editora Cartas Vivas Tem como propósito Compartilhar o testemunho De uma igreja que tem crescido explosivamente E rompido a barreira dos milhares O nosso alvo Não é transferir Métodos ou técnicas de crescimento Mas compartilhar o encargo E a palavra que o Senhor tem nos dado No decorrer desses dois anos E essa é a intenção do Memo Book Transferir tudo isso Em um só lugar Para que possa edificar e treinar A sua célula A inovação do Memo Book É que não é apenas um livro São todas as nossas ferramentas Livros Áudios Vídeos Reunidos em um só lugar Ao invés de tu adquirir Aquela pilha de livros Agora tu vai adquirir Todo o nosso material Digitalizado Em uma pendrive criptografada E as pessoas E as pessoas Mo encore Doami 5 Foz 2 E Se inscreve 5 Mas Plum Uma E E A Cartas Livras te oferece 5 opções de Memo Book. O Memo Book 7 semanas, no qual vai adquirir as 7 semanas Dínamos e as 7 semanas do Evangelho. O Memo Book Jovem, que vai ter o material das Missões Holidays, o material do Hall da Corte e também o material da Spark, Treinamento para a Conquista de Jovens nas Escolas e Universidades. Essas duas primeiras opções podem ser adquiridas juntas no Memo Book Silver, que vai ter as 7 semanas e o Memo Book Jovem. Nós também temos a opção Gold, na qual tu vai encontrar, além das primeiras opções, também Casa de Betânia e o Chamado de Todos Nós. E por último, a série especial Memo Book Blue, na qual tu vai encontrar todos os materiais já mencionados. E a série de vídeos Células de Vencedores e o lançamento do documentário das Missões Holidays. Além de uma seleção especial, com as melhores palavras da videira poa. Temos poucas unidades, não fique sem adquirir o seu. Venha ser treinado para edificar uma igreja de milhares, que reúne na sala de uma casa e conquista a cidade. Aleluia! Aleluia! Amém! Agora é isso. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Romanos está no Novo Testamento. Romanos, capítulo 1. Atos Romanos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos Romanos. Você que tem muito Novo Convertido na igreja, Igreja em Célula é assim, cheio de Novo Convertido sempre. Então vou... Transachar, diga amém. Quem não achou ainda, diga assim, tu achando? Acha logo, crente. E se tiver alguém do seu lado que não tem a Bíblia, fala para ele assim, senta do lado de um crente, irmão. Estou brincando, estou brincando. Compartilha com ele a leitura da palavra de Deus aí, compartilha com ele a leitura da palavra de Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo. Quantos estão comigo? Diga amém. Amém. Paulo, doulos de Jesus Cristo. O servo aqui no original, o grego é doulos. Significa na verdade, mais que servo, significa escravo. Paulo, doulos de Jesus Cristo. Chamado para ser apóstolo, separado para o... Separado para o... Separado para o Evangelho de Deus. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas, nas sagradas escrituras. Com respeito a seu filho, diga assim, com respeito ao seu filho. O Evangelho de Deus foi prometido nas sagradas escrituras, com respeito ao seu filho. Com respeito ao seu filho. O qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Foi designado o filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade. Pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber graça. Diga assim, recebemos graça. Por intermédio de quem recebemos graça. E por intermédio de quem recebemos graça. Por intermédio de quem recebemos graça. Diga graça. Graça. Apostolado por amor do seu nome, para obediência, por fé, entre todos os gentios. De cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. Diga assim, fomos chamados. Para sermos. Doulos de Jesus Cristo. Então, na verdade, ele começa falando que ele é Doulos de Jesus Cristo. E ele termina falando que você também é Doulos de Jesus Cristo. Ele está falando assim, dos quais vocês também foram chamados para pertencer, diz. Para pertencer a Jesus Cristo. Quem que é o Doulos? O escravo. É o que foi comprado. É o que agora pertence ao outro. Paulo diz, eu sou Paulo Doulos de Jesus Cristo. E vocês que estão me ouvindo, igualmente, também são Doulos. São pertencentes a Jesus Cristo. Diga amém. Amém. Bem, versículo 9. Porque a Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu filho. É minha testemunha de como, incessantemente, faço menção de vós em minhas orações. Paulo está dizendo, Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho. Paulo diz que ele serve a Deus no evangelho de Jesus Cristo. E no versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, depois o grego, depois o brasileiro da baixada santista e de cada canto do Brasil e do mundo. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Levanta sua mão para o Pai, nessa noite, e diga Espírito Santo. Espírito Santo, mais forte, diga Espírito Santo. Espírito Santo, com poder, habitas em mim e ativa-me os olhos do coração, para que eu possa receber sabedoria, revelação, no pleno conhecimento de Deus, por Cristo, e assim compreender, junto com todos os eleitos, qual seja a vocação, a riqueza gloriosa da herança que temos em ti, e qual o grande poder que opera em nós, os que cremos, em nome de Jesus. Abre-me os olhos do coração, nessa noite. Amém? Põe a mão no teu coração, Senhor, a minha oração pelos meus irmãos aqui da baixada santista e de todos os lugares que aqui represento. Minha oração pelos irmãos preciosos da ICB Santos, bem como, ó Deus, dos águias frik. A minha oração é para que eles possam ser fortalecidos com poder no seu íntimo, e eles possam ser tomados da plenitude de Deus. E ao ouvir o teu evangelho, o poder da cruz, que os céus se rasguem diante deles, e que os olhos do coração deles sejam iluminados. E que nesse tempo que estamos juntos aqui, diante da tua palavra, arrebata o coração por inteiro. Ó Deus, e eles possam receber o chamado e a esperança desse chamado que há diante da cruz. E não só o chamado, mas eles possam perceber pela fé, a herança gloriosa que eles têm nesse chamamento celestial. E não só perceber essa herança, bem como, eles possam compreender agora, qual seja o poder glorioso que está disposto neles e através deles. Em nome de Jesus, dá-nos espírito de entendimento e sabedoria, e conselho e fortaleza. Eu não confio, ó Deus, em palavras naturais, mas eu confio no teu poder, em demonstração do teu espírito. Em nome de Jesus, diga amém. Amém. Irmãos, nós estivemos estudando lá em Porto Alegre, para a nossa igreja, o livro de Romanos. Eu sou discípulo do pastor Aloysio há muitos anos, e dentre tantas coisas que eu aprendi com ele, uma das coisas foi estudar livros da Bíblia com a igreja. Ministrar na vida da igreja com a palavra. Estudar livros da Bíblia. Estudar livros da Bíblia. E ali ministrar para a igreja a pregação, não apenas com tópicos, segundo as minhas escolhas preferenciais, mas pregar aquilo que os apóstolos pregaram. Pregar aquilo que Jesus Cristo pregou. Lá em Porto Alegre, nós já estamos há dois anos e meio. Eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu perguntei, falei, cadê meu gaúcho da igreja Casa da Benção? Perguntei pelo César, não é? Ele chegou aqui, eu falei, agora estou em casa. Já trouxe o chimarrão, matei, barbaridade. E, na verdade, nós estamos lá há dois anos e meio. O tempo passa rápido, não é? Eu estive aqui ministrando para os irmãos há um tempo atrás. E eu estava lá e nós chegamos no final do ano passado. Nós chegamos a mil irmãos na videira da região metropolitana, na videira Poa. Nós temos hoje lá nove cultos, noventa e quatro células e mil e dezoito irmãos na semana passada. Essa semana eu já não sei porque o senhor tem acrescentado diariamente os que estão sendo salvos. E a gente conta as ovelhas lá semanalmente. A gente conta nas células e conta também nos cultos. E a gente faz isso semanalmente. E nós, então, na semana passada, nós tínhamos mil e dezoito irmãos em noventa e quatro células. De adultos e jovens, sem contar as crianças. Crianças, nós temos mais uns 170 juvenis e mais umas quatrocentas crianças. Então, contando as crianças, nós já somos mais de mil e quinhentos. Há dois anos e meio atrás, quando lá chegamos, nós éramos 153, 154 irmãos. E 20 células. E lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, além de sermos esses 154 irmãos e 20 células, lá tinha uma sentença que dizia, obra de Deus não cresce aqui no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. Que é cemitério de pastor, cemitério de crente. E agora lá está virando cemitério de demônios. Cemitério de potestade. Aleluia. Nós chegamos lá e arrancamos a placa de cemitério de crente, de cemitério de pastor e colocamos assim a placa. Cemitério de capeta, cemitério de demônio. E deu. Aleluia. E algumas pessoas chegaram em mim e falaram, pastor, parabéns. Que coisa maravilhosa. Eu falei, não me dê parabéns. Isso aqui é só o começo. Você não pode parabenizar quando a gente está só colocando o pavimento na casa ainda. Deixa a casa ficar pronta. A casa vai ficar pronta ainda. Nós só colocamos o fundamento ainda. Na verdade, esses mil irmãos que Deus nos deu nesses dois anos, é só o pavimento. Vão ser mil células nos próximos anos. E vão se tornar mil igrejas nas próximas décadas. Então, na verdade, a casa está só começando. E eu quero compartilhar essas coisas. Porque é bom que igrejas como nossas aqui, que estão livres para crescer, confiados na graça de Deus. A gente pode falar de números, né? Porque a gente pode falar porque ninguém fica ofendido. Pelo contrário, a gente fica inspirado, né? A gente fica encorajado. E eu sinto em casa aqui para falar para os irmãos isso. Porque eu sei que somos o que somos pela graça de Deus. Isso não tem glória humana nenhuma, senão para Cristo. E eu sei que se Deus pode fazer isso conosco, muito mais Ele pode fazer isso convosco. Então, eu sei que ao falar isso aqui, tem gente me ouvindo e falar é assim. Ao falar essas coisas aqui, eu sei que tem gente aqui me ouvindo e começando a falar assim. É assim que vai ser na minha cidade. É assim que vai ser comigo também. Então, é assim que nós estamos nessa liberdade, é compartilhar. O pastor Filipe Luz, que fala naquele vídeo ali, bonito, elegante, é um discípulo nosso, casado com a Bruna. Ele é o líder dos jovens da Videira Poa. Ele cuida do nosso trabalho com os jovens da Videira Poa, ali na região metropolitana. Nós temos hoje cerca de 300 jovens no meio desses mil irmãos aí. Quantos? 300? Semana passada, 310 jovens. E nós éramos 60 jovens há dois anos atrás, dentro de um ônibus, indo lá na Conferência Radicais Livres, lá no Serra Dourada, há dois anos atrás, né, Felipe? Setembro de 2013. Nós éramos 60 jovens, hoje já somos 300. E eu sei que também é só o começo. Eu sei que é só o começo, ele está aqui conosco e para nós. A gente gosta sempre de viajar com os discípulos para que eles possam se inspirar com o que Deus está fazendo no Brasil. Nós somos muito abençoados ao estar com os irmãos e ministrar com os irmãos. E eu estudando ali Romanos com a igreja, eu separei o livro de Romanos em sete palavras. Eu fiz isso com Atos, com os irmãos aqui, com a doutor Vida outra vez. Eu preguei Atos inteiro para vocês em sete palavras, né, em uma pregação. E eu vou fazer agora com Romanos para vocês. Eu vou pregar Romanos inteiro em sete palavras. O livro inteiro de Romanos aqui, em sete palavras. E eu sei que a palavra do Senhor, ela é o poder de Deus. E sabe, irmãos, eu resumindo essa mensagem, eu chamo, você está com a caneta nova aí, você anotou aí, que o pastor Israel te ama, você anotou isso. Agora você vai anotar a segunda coisa, vai anotar assim, Evangelho e o poder da cruz. Evangelho e o poder da cruz. E aí você vai colocar assim, entre parênteses, O Deus Eterno me ama. Amém? Isso que o Evangelho e o poder da cruz nos fala. Que o Deus Eterno, Glorioso, Ele te ama mais do que você pode imaginar. Pois bem, Irmãos, nós temos aqui, o Evangelho e o poder da cruz. E eu quero apresentá-lo, então, em sete palavras. E a primeira é, Evangelho. Diga assim, Evangelho. Evangelho. Do capítulo 1 ao capítulo 3 de Romanos. Essa epístola, escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo mais frutífero dos apóstolos da igreja. Ele escreveu quase que dois terços do Novo Testamento. Ele abriu a maior parte das igrejas do Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu essa epístola aos romanos. Essa epístola aos romanos, ela é, por assim dizer, um resumo do que os apóstolos pregavam. Se você pudesse, então, saber o que os apóstolos pregavam. Se você pudesse ir em um culto, onde Paulo estava pregando. Você vai ouvir o que ele escreveu aqui nessas dezesseis capítulos da epístola aos romanos. Paulo escreve, então, essa epístola. Aqui nós temos, então, o tratado do Evangelho, o poder da cruz. Nós temos aqui o Evangelho de Deus anunciado conforme os apóstolos pregaram. E isso aqui é muitíssimo importante para nós. É muitíssimo importante para nós, os cristãos. É muitíssimo importante para nós, os jovens da geração águia freak. É muitíssimo importante para nós, que estamos aqui dizendo, venha o teu reino, faça a tua vontade. Sabe, é importante para nós. Se nós queremos que venha o teu reino, e faça a tua vontade, nós vamos entender, que somente pode vir o reino dos céus na terra, por meio do Evangelho e o poder da cruz. Através do Evangelho e o poder da cruz, e por meio do Evangelho e o poder da cruz. Diga assim, Evangelho e o poder da cruz. Evangelho e o poder da cruz. E eu vou dizer ao, queridos, a igreja, o universo tem um trono, e esse trono é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o altar da igreja. A igreja não tem altar, senão a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela é o trono da igreja. A igreja tem um trono, e esse trono é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o centro do universo. A cruz de Cristo dividiu a história da humanidade. Se você contar os seus dias, hoje é dia 30 ou 31? 30. 30 do mês 4. Do 2015. O que você está fazendo? Você está contando os seus dias a partir da cruz. Você está dizendo que hoje fazem 2.015 anos, 4 meses e 30 dias, que a cruz dividiu a história da civilização. A cruz dividiu a história da humanidade. Esta cruz que dividiu a história da humanidade, ela divide a história do homem. Ela divide não só a história da humanidade, mas ela divide a história das pessoas. Eu quero dizer que a sua vida e a minha é contada antes e depois da cruz. Eu o encontrei com o evangelho, eu encontrei-me com Cristo, e ali fui salvo, e nasci de novo no dia 23 de março de 1997. Ali, naquele dia, bendito, numa reunião como essa, eu tive o encontro com a cruz de Cristo. E a cruz que havia dividido a história da humanidade, naquele dia, ela dividiu a minha história. Eu tinha 18 anos de idade, antes de Cristo, antes da cruz de Cristo. Hoje eu tenho 36, eu tenho 18 anos, depois da cruz de Cristo. A cruz dividiu a minha história ao meio. A cruz dividiu a minha história. Eu sou uma pessoa antes da cruz, eu sou uma pessoa depois da cruz. Eu não posso contar a minha história sem considerar a cruz. Meus filhos não podem conhecer-me sem conhecer a história da cruz. Ainda esses dias, eles estavam, esses dias mesmo, segunda-feira é um dia que a gente separa para estar com a família. E eles estavam pedindo, pai, conta a sua história para nós. Conta para nós a sua história. Eu falei, filho, você já conhece? Eu falei, mas conta de novo. Nós queremos saber o seu testemunho. Eu falei, eu vou contar o meu testemunho. Ele falou, não, mas nós queremos saber desde o início, desde quando você era criança e tudo mais. E aí eu comecei a contar novamente a minha história para eles. Eu estava contando o meu testemunho para eles. E eu deixei claro para eles, a vida do papai é uma antes e depois da cruz de Cristo. Quantos igual a mim? A sua vida também é uma antes e depois da cruz de Cristo. Diga amém. Então, a cruz de Cristo, ela divide a história da humanidade, mas ela também divide a sua história. Ela divide a história dos cristãos. E eu vou lhe dizer, a cruz, ela é o centro da sua história. Ela é o centro da história dos cristãos. Ela é o centro da história da igreja. Agora, a cruz não é apenas esse desenho, ou aquilo que se coloca no peito, ou se coloca no alto de um prédio sagrado. A cruz é uma visão. A cruz é uma palavra. A cruz é um chamado. O coração do Evangelho é a cruz. O coração da Bíblia é o Evangelho. Se você pegar a sua Bíblia e falar, qual é o coração da Bíblia? O coração da Bíblia é o Evangelho. E o coração do Evangelho é a cruz. A cruz de Cristo. E Paulo está apresentando aqui, que ele é dolos de Cristo chamado para pregar o Evangelho. Depois ele diz que o Evangelho é o poder de Deus. O poder para salvar. O poder na terra não está nos mísseis disparados pelo Pentágono em Washington. O maior poder da terra não está nas ogivas nucleares de Moscou, na Rússia. O maior poder do planeta terra não está nos dólares dos multimilionários, nos petróleos dos sheiks da Arábia, ou mesmo nas riquezas insondáveis dos poderosos da terra. O maior poder da terra está no Evangelho. A palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder de Deus para salvar, para perdoar, para resgatar, para transformar todo aquele que vier a crer. Eu não creio em nada fora do Evangelho. Eu duvido e questiono tudo. Algumas pessoas aí acham que ser crente é uma questão apenas de acreditar. Pois eu vos digo, ser crente é uma questão também de duvidar. Por ser crente, eu sou uma pessoa que duvido da maior parte das coisas que eu conheço. Eu questiono e duvido de tudo que está fora do Evangelho. Tudo que o Evangelho não diz, eu duvido e questiono. Eu não acredito absolutamente em nada. Eu não acredito absolutamente em médicos. Eu não acredito absolutamente em políticos. Eu não acredito absolutamente em circunstâncias. Eu não acredito absolutamente no voo de um avião. Eu não acredito absolutamente na corrida de um carro. Eu não acredito absolutamente em nada. Eu acredito absolutamente só no Evangelho de Deus. Nesse evangelho não tem contraindicação Se um homem fala algo, você pode duvidar Se um médico fala algo, você pode duvidar Se um jurista, um juiz fala algo, você pode duvidar Se um professor universitário com toda a sua ciência fala algo, você pode e deve duvidar Mas se o evangelho de Deus fala algo, você pode acreditar Porque o evangelho de Deus é a máxima verdade do universo Uma geração ao máximo, é uma geração que conhece a verdade máxima do universo E a máxima verdade do universo é o evangelho de Deus Da cruz de Cristo, a cruz vazia, a cruz ensanguentada Eu creio no evangelho de Deus e tudo que esse evangelho diz E eu quero persuadi-lo hoje com todas as minhas forças Com todo o poder do Espírito Santo que flui em mim e em ti Eu quero persuadi-lo hoje a crer completamente no evangelho E se você crer completamente no evangelho Algo perigoso vai acontecer com você e através de você Algo maravilhoso e glorioso vai acontecer com você e através de você O evangelho segundo os apóstolos é nitroglicerina pura Nitroglicerina pura significa um composto químico que é altamente explosivo Contagiante, poderoso Nós somos frutos do evangelho de Deus Nós somos frutos do evangelho de Deus E os apóstolos estão dizendo eu não me envergonho Paulo diz depois eu não me envergonho do evangelho de Deus Eu não tenho vergonha do evangelho de Deus Eu não tenho vergonha de anunciar o evangelho de Deus Porque a justiça de Deus é pela fé Eu quero lhe dizer algo Eu duvido de tudo, eu te falei As pessoas são iludidas O mundo é o mundo dos iludidos Na verdade no mundo só tem dois tipos de pessoas Os iludidos e os desiludidos É só isso, é só os que estão iludidos e os que estão desiludidos Então o desiludido está perto de converter e conhecer a verdade E os iludidos estão longe da verdade Mas um dia vão ficar desiludidos Você deveria orar Se você tem um parente no mundo Se você tem um amigo no mundo Você deveria orar por ele assim Deus desilude ele Aí passou, pode orar? Deve Deus desilude ele Gera frustração Deixa ele ver o mundo como ele é Deixa ele ver Mostra a face hipócrita, mentirosa, enganosa, traiçoeira do mundo Mostra para ele Na hora que mostrar ele vai só ficar desiludido Não vai converter ainda não Vai ficar desiludido Na hora que ficar desiludido você fala Vem para cá filho Deixa eu te contar aqui uma coisa A verdade de Deus aqui está A máxima verdade de Deus aqui está Aí você apresenta a cruz, o poder de Deus Ele vai ficar fascinado Nada se compara com o evangelho de Deus Nada se compara Eu não creio no poder da educação As pessoas falam Ah o Brasil vai mudar quando tiver educação Não vai mudar Não vai mudar quando tiver educação Eu não creio no poder da educação Pastor, o senhor é contra o estudo? O senhor não Eu sou capaz de discutir com qualquer graduado De qualquer área De qualquer curso Eu sou capaz de discutir filosofia Eu sou capaz de discutir direito Eu sou capaz de discutir sobre economia Eu sou capaz de discutir sobre ciência Eu sou capaz de discutir com qualquer um Sobre qualquer estudo E eu sou alguém que estudo E leio E sei falar de qualquer outro assunto Eu estudo e estimulo que os jovens estudem Mas eu não tenho a esperança Que a educação vai mudar o mundo Não vai A educação não vai mudar o Brasil Não vai mudar o mundo O que vai mudar o mundo é o evangelho O poder de Deus Só o evangelho pode mudar o mundo Educação vai mudar o mundo Recentemente lá no Rio Grande do Sul Mais um dos casos escabrosos Que a gente exporta lá do Rio Grande do Sul Por enquanto Nós vamos mudar essa história Mas a gente exporta uns casos escabrosos E aí um médico Cirurgião plástico Riquíssimo Famoso Casado Com uma psicóloga Com o auxílio de um assistente social Aqui todo mundo tem diploma Bom Todo mundo graduado É gente que sabe falar Com licença Muito obrigado Olá Tudo bem É gente altamente educada É gente graduada Esses três perversos Planejaram o assassinato De um jovem De uma criança de 10 anos de idade O caso Bernardo Eles arquitetaram o assassinato De uma criança De 10 anos de idade E enterraram-na viva Eles são pessoas educadas Mas a educação não muda Mas a educação não muda O homem Porque o máximo que a educação A política A economia pode dar É uma roupa nova Para o homem velho Mas o que o evangelho pode dar É o homem novo Para a roupa velha É o coração novo Para o homem velho É o coração novo O homem novo Para a roupa velha Por isso eu vos digo Eu creio no evangelho O poder da cruz Porque somente o evangelho De Deus Tem o poder De transformar o homem De dentro para fora De dentro para fora Não é de fora para dentro Venha como está Venha do jeito que está Está com o bonézinho para trás Vem com o bonézinho para trás Está de toca Vem de toca Está fumando Vem fumando Está cheirando Vem cheirando Venha do jeito que está Que o evangelho Vai te transformar De dentro para fora E ele transforma Quantos podem dizer Que ele transforma Diga amém De dentro para fora Isso é poder de Deus Isso é poder de Deus Não é poder do homem Eu vejo tanto que o mundo É cheio de hipocrisia Eu fico rindo Eu assisto às vezes Algumas entrevistas Com os artistas Só para rir Tanto que eles são Estúpidos Hipócritas Eu me lembro Uma dessas Artistas Mulheres famosas Lá da minha época Quando Eu assisti a novela Outro dia Outro dia Eu recebi um whatsapp Dizendo Vamos boicotar A novela A novela Da Globo A Babilônia Eu falei Mas boicotar agora Eu já boicoto Tem 20 anos Desde que eu deixei De ser menino bobo Desde que eu deixei De ser menino bobo Nem crente eu era Eu comecei a boicotar Os caras estão boicotando agora Eu falei Amei Vamos boicotar Tá bom A gente está em tempo ainda Mas lá na minha época Quando eu era menino bobo Escravo do pecado E das novelas Malignas Eu admirava A Vera Fischer Era da minha época Era a namoradinha do Brasil Lá daquela época Eu me lembro De uma entrevista Com ela Final de ano Dá uma mensagem Aí para o Brasil Ah, a gente quer que tenha paz Não é verdade? Paz na guerra do Golfo Paz Na guerra do Iraque A gente quer que tenha paz Aí eu li Depois dos jornais A história dela Ela tinha acabado De perder a guarda do filho O marido já tinha perdido Estava internada Recentemente Ia ser internada Em uma clínica psiquiátrica Porque era viciada Em droga E depressiva Que lindo Ela tem uma mensagem Para o Brasil Para dar paz Gente Paz Ela não tem paz Na sua própria alma A coitada não tinha Paz Na sua própria história Nem sei como ela está hoje Às vezes até converteu Aleluia O evangelho é poder de Deus Mas eu sei que eu fico olhando É a cara do mundo O mundo é assim Eles falam de paz Escrevem paz na testa Mas não tem paz Consigo mesmo Por que não tem paz Consigo mesmo Porque são inimigos De Deus Diz o evangelho São inimigos De Deus Se ele não tem paz Com Deus Ele vai ter paz Com seu cônjuge Vai ter paz Com seus filhos Não tem paz Só há paz Quando o príncipe da paz Entrar na alma humana No dia que o príncipe da paz Entrar na casa Então há paz na casa Por isso eu só creio No evangelho O poder da cruz E aqui no capítulo 1 Ao capítulo 3 O cerne desse texto sagrado É a palavra evangelho Paulo apresenta o evangelho Sobre a seguinte perspectiva E aqui se faz necessário Você entender o que significa Essa palavra evangelho No original grego Evangelion Que significa boa notícia Que significa boa nova Quando Paulo diz evangelho Ele está dizendo boa nova Ele está dizendo Eu tenho uma boa nova Evangelho de Deus Ele está dizendo Boa nova de Deus Boa notícia de Deus O mundo não tem boas notícias Se você ligar O jornal nacional Você não vai ver Uma boa notícia Se você abrir o jornal Folha de São Paulo Você não vai ver Uma boa notícia Se você chega na escola E conversa com seus amigos Eles não vão contar para ti Uma boa notícia O mundo não conhece Boa notícia Mas nós que conhecemos a cruz Nós temos o evangelion Nós temos boa notícia Nós somos mensageiros Da boa notícia Nós somos mensageiros Do evangelion Do evangelho E o que é o evangelho? É a boa notícia do céu É a boa notícia de Deus Qual boa notícia é essa? E o apóstolo Paulo aqui Apresenta no capítulo 1 ao 3 de Romanos O evangelho aos pecadores Diga assim Evangelho aos pecadores Paulo faz uma descrição Dos pecadores Que há no mundo Paulo faz uma descrição Daqueles para os quais Deus envia o evangelion Para aqueles Aos quais Deus envia a boa notícia E Paulo descreve A boa notícia do evangelho Ela é enviada Aos pecadores E ele descreve Que há três tipos De pecadores No mundo O mundo é composto De pecadores O mundo é a assembleia Dos pecadores O mundo é composto De pecadores E todos os filhos Dos homens Todos os filhos De Adão São pecadores E Paulo descreve Três tipos de pecadores No capítulo 1 Ele chama-os De pecadores maus Existem os pecadores maus São aqueles Pecadores inveterados São aqueles Pecadores Que todo mundo Sabe que eles são Eles mesmos Sabe que são E você fala de Deus Para eles E eles mesmos falam Eu preciso de Deus mesmo Que eu sou miserável Eu sou terrível Esses são os pecadores maus É os drogados É os bebidos É os prostituídos É os arrebentados A Bíblia chama-os De pecadores maus Eles fazem o errado E sabem que está errado E eles sabem que estão perdidos E todo mundo sabe E eles também sabem São os pecadores maus Paulo diz no capítulo 2 Que tem outro tipo de pecadores São os pecadores moralistas Estes são pecadores igualmente Só que eles são mais discretos Eles são mais disfarçados Eles são mais as escondidas Eles dão o tom de verdade Mas eles são mentirosos Eles dão a aparência de justiça Mas são fraudulentos Eles são os pecadores moralistas Eles se acham bons Mas são perversos São maus Eles se acham bonzinhos Você vai pregar para o pecador moralista Ele fala Olha Muito bom Realmente é muita boa coisa Que você está fazendo Eu não preciso Mas olha lá O vizinho da esquina É um pecador mau Aquele lá precisa Vai lá Os pecadores moralistas são esses Eles se acham justos Eles se acham bons Eles falam assim Eu não quero mal para ninguém O mal que eu faço Eu faço para mim mesmo Eu sou uma pessoa boa Eu sou uma pessoa Que deseja mal para ninguém Eu sou uma pessoa Que não fala mal de ninguém Eu sou uma pessoa boa Você chegar num pecador moralista É difícil pregar para ele Porque ele se acha bom Mas Paulo diz Eles estão fraudulentos Eles falam Mas não vivem Eles fazem as escondidas Eles fazem discretamente Diferente dos pecadores maus Eles fazem escondido Mas igualmente são pecadores São os pecadores moralistas E no capítulo 3 Paulo declara Que há um terceiro tipo de pecadores São os pecadores religiosos São os pecadores que carregam a Bíblia no braço São os pecadores que frequentam religiões Igrejas E se você vai pregar para ele o Evangelho de Deus Ele diz Eu já tenho minha religião E você fala para ele Vai para o inferno com a sua religião Eu quero te falar o Evangelho do céu na terra Porque a religião não salva ninguém Os religiosos na verdade Foram os piores pecadores Nos dias de Jesus Os piores Jesus não teve problema com prostituta Jesus não teve problema com ladrão Jesus não teve problema com adúlteras Jesus não teve problema com publicano Político perverso Jesus não teve problema com gente má Terrível Não Esse povo amava Jesus Esse povo ouvia Jesus pregar Mas você sabe quem foram os que deram mais confusão para Jesus Sabe quem foram os que mais resistiram Jesus E por final Arquitetaram o assassinato de Jesus Os pecadores religiosos São os que cantam para Deus Falam de Deus Mas não vivem Deus no íntimo Eles são da religião da aparência Os pecadores religiosos São os que fazem as coisas em nome de Deus Para serem louvados pelos homens Não por Deus Eles fazem as coisas de Deus Para serem louvados pelos homens Eles fazem para constar Jesus demoliu completamente o conceito dos pecadores religiosos Jesus os rejeitou frontalmente João Batista igualmente Eles rejeitaram João Batista e Jesus igualmente rejeitaram os religiosos frontalmente Os religiosos João Batista chamou de raça de víboras Raça de víboras Jesus bateu mais forte Jesus não chamou de raça de víboras não Jesus chamou eles de filho do diabo Falou Vocês são filhos do diabo É isso que vocês são Filho do diabo Eles falaram Nós somos filhos de Deus Nosso pai é Abraão Nós amamos a Deus Você não E Jesus disse Se vocês amassem a Deus de verdade Vocês iam me adorar Mas vocês são mentirosos Vocês são filhos do diabo Porque se fossem filhos de Deus Iam me amar Mas porque são filhos do diabo Vocês me odiaram desde quando eu vim Os pecadores religiosos Cantam para Deus e falam de Deus Mas não tem Deus no coração Esse povo me honra com os lábios Mas os seus corações estão longe de mim E Paulo então determina Essa porção da Sagrada Escritura Dizendo assim No capítulo 3 Versículo 23 e 24 Ele diz Todos pecaram E destituídos foram Da glória de Deus Todos quem? Todos os pecadores maus Todos os pecadores moralistas Todos os pecadores religiosos E Paulo diz O mundo só tem pecadores E os pecadores são esses Pecadores maus Pecadores moralistas Pecadores religiosos Eu quero dizer Lá no bairro onde você mora Tem esses três tipos de pessoas Na nossa cidade onde nós estamos Tem esses três tipos de pessoas No Brasil Está cheio desses três tipos Nas escolas Na faculdade Tem os pecadores maus Tem os pecadores moralistas Tem os pecadores religiosos E você sabe de uma coisa? É aqui que está O fascínio da cruz Para pecador Não tem uma boa notícia Na Bíblia inteira Irmãos Não tem uma promessa Na Bíblia para pecadores Sabia disso? Sabe o que a Bíblia fala Dos pecadores? Miserável Raça de víboras Sabe o que a Bíblia fala Dos pecadores? Você vai morar no deserto Você vai morrer lá Sabe o que a Bíblia fala Para os pecadores? Mas vocês não vão participar Da congregação dos justos Sabe o que a Bíblia fala Dos pecadores? Você vai casar E sua mulher vai te trair Você vai E sua mulher vai ficar grávida E vai perder o filho Vai vir de fora Vai roubar a sua mulher Seu filho Seu dinheiro Você vai abrir uma empresa E vai falir Vai quebrar Isso tudo que a Bíblia fala Sobre os pecadores Se você quiser saber em detalhes O que a Bíblia fala Dos pecadores Leia Deuteronômio 28 Do versículo 14 Até o 73 Moléstia Doença Não tem uma promessa boa Para pecador O quadro é terrível O quadro traçado por Deus Para os pecadores É o seguinte Você está perdido Miserável Você está perdido Não tem boa notícia Até que a cruz veio Quando a cruz veio Ela mudou eras Ela mudou épocas O que a cruz fez Ela fez o que nunca havia feito Até então Nunca Deus havia revelado Esse mistério Esse mistério Como diz Paulo Em capítulo 1 De Colossenses Versículo 25 A 27 Ele diz O mistério Que esteve oculto De todos os séculos E de todas as gerações Mas que agora Deus quis fazer Conhecer Aos seus servos Que somos nós Que é Cristo em vós A esperança Da glória De Deus Deus revelou Um mistério Qual mistério? Eu tenho Uma boa notícia Para os pecadores O que? Não há boa notícia Para o pecador Nem no céu Nem na terra Havia uma boa notícia Para os pecadores Não tem esperança Para o pecador Mas agora Deus resolveu Mandar Evangelion Para os pecadores Paulo diz assim O Evangelion O Evangelion A boa notícia De Deus Foi endereçada A um povo Qual povo Paulo? Os pecadores maus Os pecadores religiosos E os pecadores moralistas Há uma esperança Para eles E somente uma Qual? A cruz de Cristo O Evangelion Dá esperança Aos que não tem esperança Nem na terra Nem nos céus E somente No Evangelho De Deus E somente nele Há esperança Para o pecador Qual esperança? Diga assim O Evangelho Aos pecadores Tem três tipos De pecadores Quais são eles? Diga assim Pecadores maus Pecadores moralistas E pecadores religiosos Vira para o seu irmão Do lado aí E fala para ele Os três Quais são? Fala para ele Agora pergunta para ele Qual desses três Que você era? Não pode ser os três Não, irmão É muito Romanos capítulo 5 Vai lá Versículo 1 Justificados Pois Mediante a fé Temos paz Com Deus Por meio Do nosso Senhor Jesus Cristo Por intermédio De quem obtivemos Igualmente acesso Pela fé A essa graça Na qual estamos Firmes Gloriamos-nos Na esperança Da glória De Deus Volto um pouquinho E no versículo No capítulo 4 Capítulo 4 Capítulo 4 A palavra do Senhor A palavra do Senhor Diz Porque a lei Suscita Essa razão Provém da fé Como está escrito Olha o que diz Versículo 7 Bem-aventurados Aqueles cujos Pecados São perdoados Cujos pecados São encobertos São cobertos Bem-aventurados O homem A quem o Senhor Jamais imputará Pecado Essa bem-aventurança Pois essa bem-aventurança Exclusivamente sobre o circunciso Ou também sobre o circunciso Visto que dizemos A fé Pela fé Foi imputada a Abraão A justiça Diga assim Pela fé Abraão recebeu A justiça Versículo 13 Não foi por intermédio da lei Que Abraão Ou a sua descendência Recebeu a promessa De ser herdeiro do mundo Mas sim Mediante a justiça da fé Diga assim Mediante a justiça da fé Agora No versículo 19 Sem enfraquecer na fé Versículo Mas também Igualmente As transgressões 17 Aqui 5, 17 Se pela ofensa de um Por meio de um só Reinou a morte Muito mais os que receberam A abundância da graça Diga assim Muito mais Muito mais Os que receberam A abundância da graça E o dom da justiça Reinarão em vida Por meio de um só A saber Jesus Cristo Diga assim Pelo pecado de um só Pelo pecado de um só Pelo pecado de um só Reinou a morte E todos os homens Se tornaram pecadores Diga assim Muito mais Os que receberam A abundância A abundância Diga assim Abundância Abundância Muito mais os que receberam A abundância da graça E o dom da justiça Diga assim O dom da justiça Reinarão em vida Por meio de um só Por meio de um só A saber Jesus Cristo No versículo 1 Diz assim Justificados Pois pela fé Diga assim Justificados Diga assim Justificados Diga assim Diga assim Paulo diz Justificados Pois Pela fé Temos paz Com Deus E os que receberam Diga Receberam Não compraram Não trocaram Não fizeram Por merecer Não Receberam Diga assim E os que receberam A abundância Da graça E o dom da justiça Diga assim Dom da justiça E a segunda palavra É justificados Diga assim Justificados Evangelho Aos pecadores maus Pecadores moralistas Pecadores religiosos Justificados Diga assim Justificados Agora no capítulo 4 e 5 Paulo fala Uma das verdades Mais gloriosas Do evangelho O mistério O segredo Da cruz Que é Deus Pegar o pecador Miserável E fazê-lo E fazê-lo Justo Como Deus faz O pecador Miserável O pecador Perdido O pecador Mal O pecador Hipócrita O pecador Moralista Como Deus pode fazer Esse cara Um justo Um justo De Deus Como Deus Pode fazer Tamanha façanha Como Deus pode fazer Tamanha milagre Pela fé Que fé A fé Em Deus Não Não é fé em Deus Não é fé em Deus Pastor O importante É ter fé em Deus Não O importante Não é ter fé em Deus O mundo diz assim O importante É ter fé Minha gente Tenha fé Tenha fé em alguma coisa Que vai dar certo Hipócritas Tenha fé em alguma coisa Você vai para o inferno Tenha fé na loteria Você vai perder dinheiro Seu trouxa Tenha fé Nos misticismos E você vai ficar Escravo do diabo E das suas idolatrias Tenha fé na madeira E você vai ser um bobo Que isola Isola Tenha fé nos três pulinhos Com o pé direito Durante o ano novo E você vai ser um estúpido Pulador de pé direito Tenha fé nas três ondinhas Na hora da praia Na hora do virar do ano E a sua vida Não vai para lugar algum Ela sempre volta Como as ondas voltam Tenha fé no trevo De quatro folhas E você vai ficar lá No meio daquele trevo Seco, maligno, perverso Tenha fé no grão De Jeriquiti E por aí vai Tenha fé O brasileiro é fé em tudo Menos na cruz Por isso são escravos Derrotados Perdidos Fracassados Miseráveis O importante é que tenha fé Minha gente É isso que diz aí afora Mentira O importante é não ter fé Aí outros ainda religiosos O importante é ter fé em Deus Eu tenho fé em Deus Não resolve A Bíblia diz em Tiago capítulo 5 Que até os demônios Acreditam em Deus Ter fé em Deus Não resolve Passou agora Agora tem fé em quê? Você não tem que ter a fé em Deus A fé que vem do Evangelho A fé que brota por meio do Evangelho Não é a fé em Deus É a fé de Deus É diferente Ter fé em Deus é uma coisa Ter a fé de Deus É outra coisa O que Deus quer que você tenha É a fé de Deus É a fé de Deus É a fé da cruz É a fé do Evangelho E é a fé de Cristo Eu não tenho fé em Deus Eu tenho a fé de Deus Dentro de mim Eu tenho a fé de Cristo Eu tenho a fé da cruz Essa fé de Cristo Fé da cruz Fé de Deus Entrou dentro de mim Por meio do Evangelho O poder da cruz E sabe o que essa fé fala? Essa fé fala uma coisa chocante Agora que você vai ficar chocado Agora que o negócio fica poderoso Agora que a coisa A chapa esquenta O queijo derrete A glória desce Eu tenho que tocar um teclado aí agora Cadê o tecladice? A partir de agora eu prego É com a fé de Deus aqui Com esse tecladice aqui Nós vamos cantar aquela música Venha o teu reino Faça a tua vontade Aí deu A glória dessa Foi arrebatado o tecladice A fé de Deus, meu filho A fé de Deus Fala para o seu irmão lá Não é fé em Deus Fala para ele Não é fé em Deus Fala assim Fé de Deus Você consegue entender a diferença ou não? Consegue entender a diferença? Fé em Deus É uma coisa Outra coisa é a fé de Deus Vem cá, filho Suponhamos que esse irmão aqui É Deus E essa toalha aqui É a fé de que Deus tem Aí eu chego aqui Oh, eu creio em você Oh Deus Eu até creio em você Isso é uma coisa Outra coisa é ele me doar A fé dele Eu dizer Eu não só creio em você Como eu tenho a sua fé Dentro de mim Eu tenho a fé de Deus Dentro de mim E essa fé de Deus Entra dentro do coração Do pecador Como? Pelo Evangelho Pela cruz Deus coloca dentro de nós A fé dele Dentro de nós Essa fé de Deus Só brota no coração Daquele que crê No Evangelho Nós não temos que pregar Para o mundo a Bíblia Nós temos que pregar O Evangelho Aí quando ele escreve No Evangelho Aí a gente prega A Bíblia para ele Porque senão ele não vai Entender a Bíblia O coração da Bíblia É o Evangelho Nós temos que pregar Para o mundo o Evangelho E aí depois de anunciá-los O Evangelho Aí nós pregamos a Bíblia Para ele Aí ele pode entender A Bíblia Aí sabe o que o Evangelho faz? Diga assim Justificados Irmão você precisa crer No que você crê O problema é que você não crê No que você crê Sabe por quê? Porque a sua fé está torta Porque às vezes você crê De maneira torta Porque você entende De maneira torta Por isso que a sua fé é rasa É rasteira Por exemplo Paulo está dizendo As Sagradas Escrituras Estão dizendo Que nós somos justificados Pela fé A fé de Deus A fé da cruz Quantos creram aqui na cruz E no Evangelho? Diga amém Amém Quantos receberam a fé de Deus Aqui neste lugar? Diga amém Amém Sagradas Escrituras A cruz A cruz diz assim para ti Tu que creu no Evangelho Tu que recebeu a fé de Deus No teu peito A cruz diz assim para ti Ó Justificado Amém Justo Justo Amém Agora peraí Quantos pecadores nós temos aqui? Levanta a mão Quantos pecadores Levanta? É ou não é meu filho? Quantos pecadores nós temos aqui Levanta a mão Levanta ou não levanta Levanta a mão Eu quero só que os pecadores Levantem a mão Pronto Abaixa a mão Agora só os justos Levantem a mão Só os justos Quem é justo aqui Levanta a mão Peraí Os pecadores Levantem a mão E os justos Abaixa Agora os justos Levanta a mão Olha só Olha só É aqui que eu queria chegar É aqui que eu queria chegar Você percebe um problema? Tem um problema aí filho? É porque você não crê no Evangelho de Deus ainda Tem uns que levantaram a mão nas duas Ele é doente da cabeça Ele torce para o Corinthians e para o Palmeiras ao mesmo tempo Você já viu alguém falar assim? Mas eu chegar assim Quem torce para o Corinthians? Ele levanta a mão Torce para o Palmeiras e levanta a mão Você vai olhar para ele e falar Você é louco Você é doente Não tem como torcer para o Corinthians e para o Palmeiras ao mesmo tempo Ou é um ou é outro É ou não é? O Santos, né? Não tem como você torcer para o Corinthians e para o Santos ao mesmo tempo Ou é um ou é outro É ou não é? Eu quero te falar Mais diferente do que ser curitiano ou santista É ser justo e pecador É mais diferente ainda Entendeu o que eu estou dizendo? Mas tem gente que fala Quando é pecador Ele levanta a mão Você é justo Ele levanta a mão Você tem que resolver a sua vida Você é justo ou pecador? O que você é? Eu vim aqui para resolver a sua vida hoje Pecador, meu filho Sabe como é que pecador ora? Vou te falar como é que pecador ora Ô Deus, por favor Dá uma ajudinha aí, pai Eu estou numa dificuldade Dinheiro está faltando Ô pai, ô Deus Nem pai ele chama Deus, Senhor Todo-Poderoso Dá ajuda aí, Deus Uma vez um irmão comprou um apartamento De um ex-macumbeiro Chegou lá no apartamento Sentiu a presença do capeta Procurou o pastor no outro dia Pastor, eu comprei um apartamento De um cara que era macumbeiro Ah, foi E aí? Você comprou agora é seu É meu, pastor Mas é o seguinte Entrei lá no apartamento O demônio estava lá Falei, o que você fez? Aí eu ajoelhei e falei Ô Deus Tem misericórdia Ô demônio Sai daqui Eu comprei É meu Pecador ora desse jeito Pecador prega Prega não, meu filho Precador pega Prega Pecador tem coragem de pregar não Pecador prega Pega para as pessoas Esperança, fé Prega não Não gente, olha para Deus Ah O negócio está ficando quente aqui Pode falar, pode falar Som, som Sai Capeta Pecador prega Como é que o pecador prega? Ó Deus É isso aqui Eu estou lá na igreja Levando a igreja Ouvi o pastor, né Vamos lá ouvir o pastor É isso que o pecador prega Vamos lá ouvir o pastor Você acha que ele tem coragem de pregar alguma coisa? Ele não prega nada Porque eu sou um pecador miserável Eu caio, levanto, caio, levanto Eu acho que eu não sou nem digno de falar de Deus Mas o pastor deve ser Então eu vou levar ele lá para a igreja É assim que o pecador evangeliza Vamos para a igreja Ele evangeliza? Evangeliza coisa alguma O pecador não evangeliza Ele não tem coragem de falar Eu quero falar para vocês Que quem está falando aqui para vocês É um justo Pecador não tem coragem de falar de Deus Nem para uma pessoa Muito mais para uma multidão dessa Quem está pregando aqui é um justo Se eu estivesse aí Eu não ia levantar a mão na hora dos pecadores, não Sabe por que não? Porque eu sou um pecador arrependido Você sabe que a Bíblia, a cruz, dá um apelido para esse cara? O pecador arrependido? A Bíblia diz assim, ó Que a cruz A maior, a máxima verdade do universo Chama-o justo Pecador arrependido Sabe como é que a cruz fala? Diga assim, a cruz fala O que a cruz fala? A cruz olha para o lado de cá Suponhamos que aqui são os pecadores E aqui são os justos Só um exemplo Mas aqui só tem justo Mas vamos lá A cruz vira para os pecadores e fala uma coisa E para os justos fala outra Para os pecadores a cruz vira e fala Arrependei-vos Se humilha Confesse seus pecados E ajoelha aos pés da cruz Só vocês que estão aqui no chão Ajoelha, por favor Aqui diante de mim Eu sou a cruz Ajoelha Não, eu sou a cruz É só a joelha olhando para mim A cruz fala assim Pecadores maus Pecadores religiosos Pecadores moralistas Humilhem-se Se arrependam Dos seus pecados Hoje E aí você pega E se torna um pecador Ao invés do seu pecador mau Pecador moralista Pecador religioso Você se torna um outro tipo de pecador Que é o pecador arrependido Sabe o que a cruz fala? Pecado arrependido Oi, pecador arrependido Eu te mandei arrepender Não mandei? Você fala amém Agora eu quero te dizer uma boa notícia Justificados Pois Pela fé Vocês a partir de hoje Vocês recebem um novo nome Eu vos chamo Justos Agora peraí, peraí Não para aí não A coisa só começou Vou te fornecer argumento bíblico aqui Aquele que não conheceu o pecado Ele se fez pecado por nós Para que nele Fossemos feitos Justiça De Deus Está lá em Coríntios Romanos Capítulo 5 diz Justificados Vocês foram Pois pela fé Agora vocês são justificados Pela fé Pela fé Não é pelo que vocês fazem Mas é pela fé Que fé? A fé de Deus A fé de Cristo A fé da cruz Pela fé de Deus A fé de Cristo A fé da cruz Vocês foram justificados Aí lá no capítulo No versículo 17 Ele diz assim Vocês que receberam Receberam Quem recebe não pagou Quem recebe não trocou Quem recebe só recebe O que eu fiz? Eu recebi Estão me dando? Para mim Tenho certeza Tem Está bom Eu recebo Os que receberam A abundância da graça E o dom A palavra dom É presente E os que receberam O dom Da justiça Reinarão em vida Por meio de Jesus Cristo Então Sabe o que a cruz Fala para você Pecado arrependido Vou te dar um novo nome Agora Eu te chamo Justo Justo Aí vocês agora Vão fazer o seguinte Vocês agora Vão se transportar Vão se tornar Aquele grupo ali Agora Ok? Vocês Pecador arrependido Agora se tornaram Justos Então esse grupo aqui Agora fica de pé Vocês podem sentar de volta Agora vocês São aqueles ali Ok? Só para não poder mexer Aqui no auditório Vocês passaram Pela cruz A cruz diz Para os pecadores Arrependei Você arrependeu A cruz diz Agora levanta Vocês levantaram E a cruz diz assim Agora eu tenho uma coisa Para te dizer Aí você fala o que? Eu tenho um novo nome Para te dar Que nome? Justo 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 Mas quem está dizendo isso? É o pastor? Não Quem está dizendo isso? É o que eu estou sentindo? Também não Quem está dizendo isso? A máxima verdade do universo A cruz de Cristo Diz assim Eu te chamo Pecador arrependido Eu te chamo Justo Eu ouso Eu te desafio Encontrar no novo testamento Uma única vez Que Deus chama Crente de pecador Uma única vez Deus não chama Os apóstolos não chamam A cruz não chama O crente de pecador Paulo não escreve Para os irmãos De Coríntios Que eram os irmãos Difícils Os irmãos Barra pesada Os irmãos de Coríntios Os irmãos Para você ter uma ideia Eles ficavam bêbados Na hora da ceia Para você ter uma ideia Ficavam bêbados Na hora da ceia Os caras eram problemáticos Os caras Outra coisa Eles comiam Eles faziam jantares Com as oferendas Lá na praia Na virada Na praia de Santos Tinha umas oferendas Lá para Iemanjá Para Exu Sabe o que eles faziam? Pegavam aquilo tudo lá E faziam churrasco Faziam uma comida Eles comiam oferenda Comiam comida Sacrificada a ídolos Aí o apóstolo Paulo Mandou uma carta Para eles Mandou uma carta Para eles Oh vocês são crentes Não seus miseráveis Seus pecadores bandidos Somos da minha frente É assim que Paulo escreve Como é que ele escreve? Aos amados Da igreja de Corinto Chamados para serem santos Em tudo foram enriquecidos Pela fé Porque ele Jesus Se tornou da parte Do nosso Deus e Pai A vossa justiça Sabedoria E fé Paulo chama aquele povo De justo De santo Uau Por quê? Porque Paulo era Mensageiro do Evangelho O Evangelho chama O pecador arrependido De justo De santo Você já viu algumas músicas Crente? Algumas músicas evangélicas? Então as músicas Eu não canto na igreja Não canto Que é música de pecador Eu não canto música de pecador Eu canto música de justo Eu canto música de pecador Eu não encontro com Deus Não encontro com Deus Eu canto Lá eu canto Então tem aquela Eu gosto muito desse irmão Ele canta muita música boa Para ímpio Para crente não tanto Mas para ímpio ele é ótimo É aquela assim Mesmo sendo assim Pobre pecador Deus me ama Fazer o quê? Fazer o quê? Essa miséria de pecador Mas Deus me ama Eu não canto essa música na igreja Isso é uma blasfêmia contra a cruz Eu chamar aquele que Deus justificou De pecador É uma blasfêmia contra a cruz É eu dizer algo que a cruz não diz E eu não ouso dizer algo contrário A máxima verdade do universo Mesmo sendo assim Pobre pecador Deus me ama É uma verdade Para os que estão aqui Antes da cruz Então lá no encontro A gente canta essa música E vai uma benção Os povos choram Aleluia Vem para o culto Eu fui comprado Justificado A minha vida Foi paga lá na cruz O meu passado Está tudo pago E nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue A cruz Agora olha para esse pessoal Aqui que estava aqui E se tornou esse povo aqui E ela diz assim Eu vos digo Justo Só que alguns que estão aqui Às vezes falam assim Essa cruz é legal Ela fala umas coisas que eu não sou Eu falo Justo Aí ele fala assim Sabe nada Inocente Aí a cruz olha para ele E fala assim Sabe nada Inocente É isso aí Por que que ele fala assim Sabe nada Inocente Ele fala assim Ele não conhece O tanto que eu caio Levando durante a semana Aí a cruz fala assim Ele não conhece O que que eu fiz Aqui nessa cruz Não durante a semana Na eternidade passada Presente e futura Aí ele diz assim Mas as obras que eu faço As obras que eu faço Ele diz assim E as obras que eu faço Dizem que eu sou pecador Aí a cruz diz assim Mas a obra que eu fiz Te faz justo Agora eu quero saber Que obra é mais poderosa Se é a tua Ou a da cruz Eu quero saber Qual obra Você crê mais Se é a tua obra Durante essa semana Ou se é a obra de Deus Da cruz do Calvário De dois mil anos atrás Mas o que você fez Ou deixou de fazer Pode durar um dia Dois dias Duas semanas Mas o que a cruz de Cristo Fez por você É eterno Então se é para escolher Acreditar em alguma obra Não creia nas suas obras Mas creia na obra da cruz Oh cruz O senhor tem certeza Que eu sou justo O senhor tem certeza Melhor dizendo Oh cruz O senhor tem certeza Que eu sou justo O senhor está vendo O que o senhor está falando Ah cruz fala Torra É você mesmo Você fala É mesmo F Levanta justo Justo Eu Sim Você não creu Eu creio Você creu A fé de Deus A fé da cruz Foi Então A cruz solenemente diz Fica de pé Justo Fica de pé E eu te dou um nome Justificado Pois Pela fé Eu não preciso fazer nada Não Eu fiz tudo Está Consumado Está Isso aqui é um evangelho puro Sem mistura Isso aqui é o evangelho Da cruz vazia Isso aqui é o evangelho Do está Consumado Alguém diz Pastor Mas se é fácil Assim O irmãozinho Está querendo nisso Ele vai viver Lá no pecado De novo Não vai não Aí é que está O segredo É impossível Alguém que crê Nessa verdade Voltar para o pecado Sabe por quê? Alguém Ninguém abre Um site pornográfico Olhando para a cruz Quem Quem está olhando Para a cruz O mundo Ao seu redor Está aqui Embaixo Ele está aqui No outro patamar Aí o cara é justo A cruz diz que ele é justo Ok? Aí o pecado Agora vamos resolver O problema da prática Do pecado Vamos lá? Mas todo dia O pecado Vem E me chama Só os pecadores Olha para mim aqui Os pecadores Pecador Oi, pecador Pecador Você, você Pecador Olha para mim Pecador Pecador Vamos fazer uma dança De pecado aqui Pecador Pocotó Pocotó A éguinha Pocotó Aí o camarada Que crê na cruz Ele pode Estar novinho Na fé Aí o pecado Está aqui Chamando ele Eu preciso de alguém Para me ajudar Vem cá Felipe Pastor Felipe Aí Pega lá A blusa Pega a blusa Para a gente fazer ela assim Igual Aí a dança Do pecado Está aqui Aí o pecado Está aqui Me chamando Aqui do lado de cá Me chamando Aí o pecado Fala Ô pecador Vem cá Dá uma olhadinha Que só olhadinha Você gosta Você é pecador Você é pecador Aí eu estou aqui Na fé Do evangelho Que diz que eu sou justo Ok? Aí fala Pecador Chama aí Felipe Pecador Aí eu estou novinho Na fé Eu ainda fico assim Eu olho Eu falo Não, mas eu não sou Passou Diz que eu não sou A Bíblia A cruz Diz que eu não sou Aí ele continua Chamando o pecado Aí ele vai Ele fala Não, mas eu sou justo Aí ele fala assim Mas eu sou justo Aí o diabo Continua falando É nada Você é pecador Cara Só que eu acabe Direitinho em você Eu vou assim Mas eu sou justo De Deus A cruz diz que eu sou justo Mas olha aqui É do seu tamanho O pecador É do seu tamanho Mas eu sou justo E aí o que Quem Crê no evangelho O pecado O pecado chama ele Mas sabe o que ele fala? Eu até iria Mas Para o justo Não fica bem o pecado Para o justo O que fica bem É o louvor Então eu escolho Deus Eu escolho ser amigo De Deus Problema 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 Quem acredita Que é pecador A fé dele É que ele é pecador Aí está aqui Eu sou pecador Estou indo à igreja Mas todos nós Somos pecadores Eu também sou pecador A gente é pecador A gente é crente de mentirinha A gente fala que é Mas não é Na verdade Na verdade A gente não é Eu sou pecador mesmo Estou aqui Aleluia Amém Mas assim Eu sou pecador Aí o pecado me chama Eu sou pecador Eu tenho que ir Porque eu sou pecador Sabe como é que é? Eu sou pecador Pecador Isso aqui é coisa de pecador? É? Isso aqui é meu Claro que é meu Isso aqui é coisa de pecador É a minha vida isso aqui Você está entendendo? O problema é que a fé está errada Aí tem a vida errada Mas se a fé é a fé de Cristo Despojado foi o pecado A cruz e o sangue Diz que eu sou justo Só o pecador fica de frente para mim Quem é justo Dê as costas para mim Olha para cá Olha para cá Pecador Miserável Vamos para a éguinha Pocotó Vamos para a balada Dos filhos das trevas Vamos para o sexo Drogas e rock and roll E rap E balada tal Vamos Aí o que o justo faz? Os justos mais novinhos Quem é justo novo ainda Dá uma olhadinha para mim Assim devagar Dá uma olhadinha e volta Vai Só um pouquinho Ó Só um pouquinho Só uma olhadinha Na verdade você olha Vamos fazer uma simulação da realidade Vai Oi gente Ô pecador Dá uma olhada para cá Vai Oi Dá uma olhada Vai Vai Aqui ó Vem Vem Aí ele até que olha Eu falo Vontade Ele faz isso Eles não querem fazer não Porque eles são bem assim Fica mal na frente de todo mundo Essas coisas Mas na vida real eles fazem Vocês dão um olhar Dão uns passos para trás Na vida ideal fica mais ou menos assim Vai aí Felipe Chama Aí ele fica Oh Jesus Aleluia Tua palavra É assim que funciona Mas eu vou dizer uma coisa Quando eu tenho a fé de Deus A fé da cruz Eu assumo isso Eu sou justo de Deus Agora eu tenho a fé que vence o mundo Essa é a fé que vence o mundo Essa é a vitória que vence o mundo Essa é a vitória que vence o mundo A nossa fé A fé de Deus A fé da cruz A fé do evangelho que diz Pecador arrependido Você foi justificado Logo Você é justo Alguns Podem olhar para cá agora Só quem é justo Olha para mim aqui Só quem é justo Só quem é justo Olha para cá Teve alguém que falou assim para mim Na hora que eu estava fazendo as perguntas Só o justo levantar a mão Ele falou Eu sou justificado Eu sou justificado Ele estava com medo de assumir que é justo Você percebe que o diabo faz a pessoa ficar tímida Ele fica com medo de assumir que ele é justo Por que ele tem esse medo? Porque ele teme Crer na fé da cruz Por que? Porque ele olha mais para as suas próprias obras Do que para a obra da cruz O dia que você parar de olhar para as suas próprias obras E olhar para a cruz Sabe o que vai acontecer? As suas próprias obras Que são as obras pecaminosas Elas ficam para trás É mais ou menos assim Essa aqui São as suas obras Essas aqui são as suas obras Mas o dia que você pegar a obra da cruz Vamos supor que você só tem essa mão direita aqui, ok? Só tem uma mão para segurar Ou segurar uma coisa ou outra O dia que você fala Pecado arrependido Abandona o pecado Aí você abandona Agora o pecado arrependido Recebe a justiça Agora o pecado arrependido Pega aqui Ele vai falar Minha mão está cheia Eu não tenho mais mãos para pegar isso aqui Porque minha mão está cheia de quê? Do dom da justiça Da fé de Deus Então eu creio É na fé de Deus É assim Que ele vence o pecado Eu não sou um teórico Irmãos Eu sou um mensageiro do evangelho Eu entendi isso aqui Quando eu tinha 19 anos de idade Eu era escravo da pornografia Dos 12 aos 18 Quando eu entendi isso E eu levei tempo Para entender isso Podem sentar, queridos Obrigado, Felipe Eu levei muito tempo Para entender isso Sabe por quê? Só tem como entender isso Pelo poder de Deus E quando eu levei muito tempo Para entender isso Eu fiquei seis meses Na igreja Caindo e levantando Caindo e levantando Com a pornografia Seis meses O meu líder de célula Me pregando essa verdade Porque ele não parou em Romano 5 Ele foi para Romano 6 e 7 Romano 6 e 7 Tem a terceira palavra Que ele diz assim Crucificados Diga assim Crucificados Crucificados Eu preguei essa palavra um dia Lá na nossa igreja Um irmão me procurou Falou assim Pastor Mas assim Lá em 1 João diz Que aquele que não tem pecado É mentiroso Você está falando aqui Que eu sou justo Mas lá em Romano Está dizendo Que quem não tem pecado É mentiroso Lá em João capítulo 1 diz Aquele que diz Que não tem pecado Esse é mentiroso E agora Como é que faz? Eu falei O que faz é o seguinte Você precisa entender os versículos Não soltos Mas dentro Os versículos são dentro de um livro Você não pode entender A minha pregação inteira Ouvindo só a introdução Do que eu falei Você tem que ouvir tudo A carta de João Lá é uma pregação Que tem 5 capítulos O primeiro capítulo O primeiro capítulo diz O primeiro capítulo diz assim Aquele que diz Que não tem pecado Esse é mentiroso Mas no capítulo 3 Ele diz assim Que aquele que vive Na prática do pecado Esse não nasceu de novo Porque o que é nascido de Deus Esse não vive no pecado Então você não pode ficar Na introdução da mensagem Do apóstolo João Você precisa até o fim A introdução Ele fala assim Quem não tem pecado É mentiroso Porque é a mesma introdução Do apóstolo Paulo Antes da cruz Antes do evangelho Todos são pecadores mesmo Se você diz Que não tem pecado Antes de ouvir o evangelho Você é mentiroso Mas você já ouviu o evangelho Você já assumiu Que tem pecado Então você é um pecador Arrependido E como tal A cruz diz Justo Mas a cruz diz mais Olha o que diz No versículo 5 Do capítulo 6 Porque se fomos unidos Com Ele Na semelhança Da sua morte Certamente seremos Na semelhança Da sua ressurreição 6 Sabendo isto Que foi crucificado Diga assim Foi Sabendo isto Que foi crucificado Com Ele O Nosso Velho Homem Quem é esse cara Velho homem Que você era O pecador Não é nem o pecado É o pecador O velho homem Que você era Ele é quem Esse cara O pecador Ele é o pecador Que você era Esse cara O pecador Que você era A Sagrada Escritura Estão dizendo aqui A cruz de Cristo Está dizendo aqui Que esse velho homem Pecador Esse cara Pecador Paulo está chamando ele De velho homem Esse cara morreu Ele foi Crucificado Ele não foi só Perdoado E justificado Ele foi Crucificado Ele foi Assassinado Ele foi Matado Ele morreu Então se alguém Chegar Para esse cara E falar assim Você já foi No cemitério Chega lá No cemitério E fala Ei gente Levanta a mão Quem está morto Levanta a mão Esse povo é doido Não estou entendendo nada Só quem está morto Levanta a mão É a mesma coisa Que eu falar O pecador Levanta a mão Quem é pecador Levanta a mão Aí você vai Levanta É a mesma coisa Que o morto Lá no túmulo Levantasse a mão Você ia falar Ai meu Deus Que mistério Que é esse Segundo o evangelho O evangelho Poder da cruz Ele está dizendo aqui No capítulo 6 Versículo 6 Ele está dizendo assim Saiba disso A cruz está dizendo Saiba disso Foi Foi Passado Passado Foi Crucificado O pecador Que você era Aí todo dia O pecado Vem E me chama Aí o pecado Vem e fala Vai lá Dá uma olhadinha O amigo chega e fala Dá uma olhadinha aqui Nesse Site pornográfico Olha Olha que Belezuras aqui Dá uma olhadinha Nesses vídeos aqui Da Farsa do pecado Aí o irmãozinho Novo convertido Crente Chega e fala Rapaz até queria Se eu tivesse olhos Eu até olharia Aí o cara fala Para ele assim Você além de crente Igual ficou doido Você tem dois olhos Aí no meio da cara O que é isso aí Que você está falando Não tem olhos Ele falou Rapaz Eu não tenho mais olhos Como não Ele falou Para isso aí Morreu Eu só tenho olhos Agora para as sagradas escrituras Para a cruz Para Deus Para o trono Para a coroa Para a verdade E para a vida Meus olhos morreram Para olhar Para a pornografia Um outro irmão Um dia Chegaram nele Os amigos do mundo Encontraram Ele falou E aí cara Toma aí um cigarro De maconha Toma aí Já rolei aqui Já Está pronto Pega aí Ele falou Rapaz Até que eu fumaria Mas eu não tenho mãos Você ficou doido Que eu não tenho mão Olha essas duas mãos Ele falou Não tenho mão Você não está vendo Que eu não tenho mãos Como não Ele falou As mãos que pegavam No cigarro de maconha Morreram O pecador morreu Aquelas mãos morreram Essa mão aqui É só para abençoar Expulsar demônio Curar inferno E abençoar Uau O pecador responde assim Gente Que dia que um pecador Responde assim O pecador está lá Eu sou pecador Estou crente Mas também sou pecador Sabe como é que é o negócio Estamos lá e estamos aqui Isso aí Eu sou pecador É isso aí mesmo Aí chega lá E o cigarro de maconha Rapaz Eu não posso Não devia Mas de vez em quando A gente é pecador Me dá uma fumada Essa é a fé torta Que faz crente Se tornarem Sais insípidos Que só prestam Para ser pisado Pelos homens Mas o sal Que não é insípido O sal Que não mistura Esse sal Impede a putrefação Desse mundo Vós sois sal Da terra E luz De santos E da baixada Santista Agora Quem quer sal E luz É quem crê Com a fé Com a fé Com a fé de Deus A fé da cruz Você não pode ficar Bravo comigo Não Você tem que ficar Bravo com a Bíblia Está aqui Está nítido Pastor Que coisa nova É essa Não é nova Não irmão Eu prometo Isso aqui está escrito Há mais dois mil anos Não foi eu que escrevi Não foi Eu prometo Isso aqui está escrito Aqui é porque A gente não tem revelação Mas está aqui Considerai-vos Pois Mortos Para o pecado Alguém Que me ouve Pecador Levanta a mão E ele Considera Que está morto Para o pecado O que ele faz Por que não Está achando Que é santo Estou achando Não Eu sou Poderoso Muito obrigado Graças a Deus Hum Você se acha Não, não me acha Não Eu sou Hum Você acha Que é dono da verdade Sou dono Não Ela é que é dona De mim Ela me comprou Ela é minha dona E ela diz A máxima verdade Do universo Ela diz Santo Justo Crucificado Levanta a mão Não filho Levanta a mão Não Chamou para ser pecador Não levanta Não porque você morreu Tá É mesmo Eu estou querendo Levantar Estou com uma vontade Minha mão está até coçando Aí a cruz fala assim Levanta não Morreu Então tá bom Eu fico contigo Fico contigo Porque tu és a maior verdade Do universo Eu fico contigo Filipenses 3 Paulo diz Mas há alguns Entre vós Que são inimigos Da cruz de Cristo Eu já vos adverti E hoje Adverto de novo Com lágrimas Isso é Paulo falando Que há alguns Que são inimigos Da cruz de Cristo Sabe quem são os inimigos Da cruz de Cristo São os que não creem No que a cruz diz São os que chamam Crente de pecador São os que chamam A si mesmo De pecador Você que foi justificado Pela cruz Você que foi justificado Pelo evangelho Quando você fala Que você é pecador Você está Se tornando Inimigo Da cruz de Cristo Porque você está Ousando dizer Para si mesmo Contrário O que a cruz Diz Para você Sabe o que a cruz diz? Justificados E crucificados Então querido Eu vos adverto hoje Solenemente Diante dessas Sagradas palavras Creia na cruz Em tudo que ela diz Fique com ela Porque Duvide de tudo Que está fora da cruz Mas acredite em tudo Que a cruz diz Porque a cruz É a maior verdade Do universo A cruz É o trono Do universo A cruz Divide a história Da humanidade A história Do homem A história Do cristão A história Da igreja A cruz É O centro De tudo Que há A cruz É o centro Da igreja A cruz É o centro Da nossa história E ela diz Evangelho Aos pecadores Justificados Pela fé Crucificados E no capítulo 8 A cruz diz assim Ressurretos Se habita em vós Capítulo 8 Versículo Estamos passeando Na Bíblia E vai lá Para o capítulo 8 Versículo 11 Se habita em vós O Espírito Que ressuscitou A Jesus Dentre os mortos Esse mesmo Espírito Que ressuscitou A Cristo Jesus Dentre os mortos Vive E ficará O vosso corpo Mortal Por meio Do seu Espírito Que em vós Habita Meu Deus Meu Deus Diga assim Ressurretos Então no capítulo 1 ao 3 Evangelho No capítulo 4 e 5 Justificados No capítulo 6 e 7 Crucificados No capítulo 8 Ressurretos O que a cruz diz Ressurretos Habita em vós O mesmo Espírito Que ressuscitou A Jesus Dentre os mortos E esse mesmo Espírito Que ressuscitou A Jesus Dentre os mortos Ele vive E ficará O vosso corpo Mortal Sabe que O mesmo poder Que ressuscitou Jesus Dentre os mortos Ele opera Em nós Hoje Pela fé Eu acho Que você só consegue Ir até aqui Mas amém Eu vou parar aqui Depois você vai beber mais Mas eu acho Que você consegue Ir até aqui Mas até aqui está bom Ressurretos Está muito bom Alguém talvez Pode perguntar E falar Pastor Mas Tudo bem A cruz está dizendo aí O Evangelho Está dizendo Que eu sou justo Amém Está dizendo Que eu também morri Mas é o seguinte Mas eu sinto Uma vontade De pecar Louca Por que Que isso acontece Em Como é que Explica esse negócio Porque eu fico A vontade O Senhor diz Que eu sou justo Mas eu saio daqui Eu fico Louco Para pecar Lá em Romano 7 Ele explica Ele explica Como é que Esse drama E por que Isso acontece E no 8 Ele explica Como vencer E eu resumo Então Isso com uma história Que eu vou te contar Você aprende a andar Na fé da cruz Assim como você Aprendeu a andar Quando criança Eu vou te contar Como é que você Aprendeu a andar Como criança Seu pai Te pegou Como você tinha De nove meses Para um ano Seu pai Sua mãe Te pôs de pezinho Assim Você queria ficar Só engatinhando Você queria ficar Só arrastando Mas papai Um dia falou Essas perninhas Aqui tem um propósito Você não é arrastador Igual uma serpente Você não nasceu Para ficar arrastando Andando com Braço e perna Não Você não é um cavalo Você não é uma serpente Para ficar arrastada Você é Um filho que anda Vai andar igual papai E mamãe Fica de pezinho Aí você ficou assim Será que vai dar certo Esse negócio Gente Você ficou assim Aí o papai falou Vem, vem Aí você foi E Caiu Aí sabe o que aconteceu Quando você caiu Você começou a chorar Você deve ter pensado assim Se você Você deve ter pensado assim Não funciona Eu acho que eu nunca Vou andar na minha vida Essas perninhas Que eu acho que elas São falsas Aí o papai Chega e fala Sou miserável Caiu já Sabe o que caiu Você é uma praga Você é uma serpente mesmo Aí vem arrastada Foi assim que o papai fez O papai falou Levanta Levanta Você fala Sim 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 Vem Assim E você foi Não funciona Tem uns aqui Que são boite E dois Já entenderam Onde é que eu quero chegar Eles já entenderam Eles já estão aplicando Aí já Calma Deixa eu aplicar Você já está entendendo Papai chega de novo Fala Filhinho Você vai andar Você nasceu Para andar Você não nasceu Para ficar arrastado Agora você sabe Por que ele caiu? Existe uma força No planeta terra Que é a força gravitacional Que atrai Todos os corpos Do planeta terra Para o centro Da terra Essa força Ela é igual a Massa Vezes Aceleração Gravitacional É a Segunda lei De Newton Eu fui professor De física Vou dar uma linha De física Para você aqui Essa força Diz que todo o corpo No planeta terra Tem vontade De ir para o centro Da terra Vamos testar Aqui a toalha É um corpo O que que foi? Com a iPad Também não Vamos ver Parou Parou Porque tem um outro corpo Aqui Mas se não tivesse Essa mesa Não tivesse esse chão Não tivesse Mais nada Ia parar lá No centro da terra É uma força Que te leva A cair É por causa Dessa força Que a criancinha cai Mas aí O pai Está ensinando Para ele Que ele tem Uma outra força Que é a força Que é a força Do equilíbrio Que vem pelo Tem um órgão No cérebro Que é É o Cerebelo Que ele dá A noção De equilíbrio O cerebelo Dá a noção De equilíbrio E tem Os dois músculos Mais fortes Do corpo humano São as coxas O cerebelo Com a potência Das coxas E das pernas Faz a criancinha Começar a falar Eu posso vencer Essa força Que me leva a cair Cerebelo Com a perna direita E a perna esquerda Faz a criança Falar Eu posso E o papai Falar Pode mesmo E a criança Fala Eu posso E o papai Falar Pode mesmo Aí ela vai E aí ela passou Dois anos Três anos Vinte anos Agora ela corre Ela pula Ela fica de pé Agora deixa eu te perguntar Eu estou aqui de pé Tenho trinta e seis anos Eu passei por esse processo Você acha que eu estou aqui Com vontade de cair ou não? Hã? Claro que estou, gente Claro que estou Ai das minhas pernas E do meu cerebelo De não trabalhar Para você ver Vamos fazer o teste? Eu vou Esquecer As minhas pernas Opa Só não caí Porque elas voltaram a funcionar Eu vou esquecer Que eu tenho perna Eu vou esquecer Eu vou deixar Meu cerebelo Que controla o equilíbrio Parar de trabalhar Voltou a trabalhar Ou seja Tudo que há em mim Impede para eu cair Ainda hoje Eu nunca fiquei Eu nunca Desde que eu comecei A dar meus primeiros passos Eu nunca Teve um dia Que eu não tive vontade De cair Mas eu caio Raramente Esse dia eu fui jogar Um futebol Lá na praia Nós fizemos um A Holy Fest Um campeonato Olimpíada Lá com os jovens Eu e o Felipe Jogamos um golzinho Com os dois jovenzinhos Lá O joelho no chão E caí O joelho está doendo Até hoje Sabe quando eu fiquei caído Lá na hora do futebol Eu caí Grande 36 anos Caí Semelhante Que eu caí Lá quando eu aprendi a andar Mas sabe o que aconteceu Quando eu caí Lá no futebol Eu fiquei assim pensando É Eu acho que eu não nasci Para andar Eu acho que na verdade Eu não sou capaz De andar Porque olha Olha essa queda Aqui que eu tomei Nossa Será que eu consigo Andar de novo Será que eu vou voltar A andar algum dia Na minha vida Porque olha Depois de muitos anos Ter aprendido Agora eu caí de novo Eu fico assim gente O que eu faço Eu caí Levantei Não é para mim não Para mim andar Viver de pé Aquilo lá foi um acidente Hum Entendeu nada Nem inocente Sabe nada inocente Oh irmãos meus Na fé É assim também Pastor chega E prega o evangelho Para você E fala Você pode andar Filho Sem cair Você pode andar Não arrastado No pecado Você pode andar Sem viver escravo Do pecado Você fala Então vai Vamos ver É pastor Acho que Não funciona não Aí o diabo O serpente Fala Tá vendo Você não presta Para andar Você nunca vai andar Porque na verdade Você é uma serpente Sua praga Miserável Mas o homem de Deus O servo de Deus Chega e fala Você vai andar Vem cá Igual eu ando Você vai andar Andar em fé Andar em santidade Andar em justiça Andar em ressurreição Você vai andar Aí o bebezinho fala E aí Ele começa a aprender a andar Às vezes dá uma caidinha de novo O que a gente faz? Acusa Você é miserável Você caiu? Você não presta Essas pernas suas Não vale nada Sua serpente Aí a gente faz isso Filhinho Levanta Aí o filhinho olha E fala Será? Será que vai dar certo? Porque já foi tanto tomba aqui Será que vai dar certo? Vai Nasceu pra dar certo Põe o cerebelo Da fé de Deus Pra funcionar E as pernas Do poder Do Espírito Santo Que habita dentro de você E deixa Esses poderes Que operam Dentro de você Vencer O poder do pecado Que opera Fora de você A lei do pecado Fora de você Como a lei da gravidade Diz que você vai cair Mas a lei do Espírito Dentro de você Diz que você vai ficar de pé A lei do Espírito E da vida Em Cristo Jesus Do seu interior Vence a lei do pecado E da morte Assim como A lei do cerebelo E das pernas Vence a gravidade Aqui está A vitória Sobre a gravidade Eu estou de pé E de pé vivo E de pé estou Sempre quando quero E eu tenho vontade De cair Cada vez que eu estou de pé Mas eu fico de pé Sempre Ainda que eu sinto vontade De cair Tudo que há em mim Diz que eu tenho que cair Mas as minhas pernas Dizem que eu fico de pé Então eu fico de pé Tudo que há em seu exterior Diz que você deve cair Você pode sentir vontade de pecar Você nunca vai deixar De sentir vontade de pecar Enquanto não for glorificado Você nunca vai deixar Eu sou pastor Sou crente, tenho 18 anos Sou pastor, tenho 15 Nunca teve um dia Que eu não fiquei com vontade De pecar Nunca houve esse dia Assim como nunca houve um dia Que eu levantei Minhas pernas saíram andando sozinha E eu fiquei descansado Nunca houve esse dia Todo dia eu tive que Esforçar Com as minhas pernas E botá-las para funcionar Se elas não funcionassem Eu ia cair A sua fé Tem que funcionar Se não funcionar Vai cair Mas qual fé? Fé em Deus? Não Fé de Deus Fé da cruz Fé do evangelho Todo dia você deve se posicionar Com a fé da cruz O que é a fé da cruz? A fé que olha para a cruz E crê no que a cruz diz O que a cruz diz? Justificados Crucificados Ressurretos Mesmo? Sim Verdade? A verdade é o máximo Eu creio E eu ando Pela fé Eu quero te chamar para andar Pelas ruas Pelas casas Pelas escolas e faculdades Da Baixada Santista Andar pela fé Andar com a fé de Deus Com a fé de Cristo E a fé da cruz E nesta fé Você vence a lei do pecado e da morte E assim Como o justo de Deus Você prevalecerá Sempre Eu falei para você como é que o pecador ora Não falei? Meu Deus Por favor Sabe como que o justo ora? Eu posso comprar um apartamento do Lúcifer Não é do macumbeiro não Lúcifer Pode vender um apartamento para mim Eu não estou nem aí Posso comprar O cara era discípulo do Lúcifer Eu posso comprar Eu não estou nem aí Chegar lá o Lúcifer vai estar lá Com o trono dele armado Eu vou falar Pode sair Some daqui agora Eu não vou sair Vai sair Porque eu sou o justo de Deus E como justo eu não peço Eu ordeno Saia daqui Mas é meu Era seu Agora é meu E some daqui Tem nada teu aqui Em nome de Jesus E amém Oh Deus Por favor Me dá uma ajudinha Oh Deus Todo poderoso Justo ora sim Justo ora sim Deus Em ti Eu fui feito tua justiça E como tua justiça Eu confio em ti E eu digo agora Nuvens Afastem-se Tempestades Calente Circunstâncias Mudem ao nosso favor Porque todas as coisas Cooperam para o bem Dos justos de Deus E agora eu declaro Pai Ouve meu clamor Porque quem está clamando É o teu justo Pela tua fé Pela fé da tua cruz Então como teu justo Eu sei Que tu estás a me ouvir E ao me ouvir Tu irás fazer tudo Conforme eu estou a falar Porque eu confio na tua cruz Oh Aí orou diferente Gente assim Está reinando em vida Filho Eu vi a história Algumas histórias Dos vossos apóstolos E missionários Eu falei Justos de Deus Mas sabe qual pronto? Se só eles Forem justos de Deus A obra deles Vai morrer com eles Mas se vocês Acreditarem Que igualmente eles Vocês também Foram feitos justos Pela fé Imagina O que pode acontecer Se esses jovens Todos aqui Se levantarem Para fazer O que esses homens De Deus fizeram No passado Uma coisa É alguns homens Poderosos Movendo em Deus Vocês sacudiram o Brasil Da década de 60 Até aqui Agora imagina Se não alguns homens Poderosos Mas um povo Poderoso Porque o mesmo sangue E o mesmo evangelho Que levantou eles E justificou eles É o mesmo Que justificou Cada um de nós Aqui ou não? Ou foi outro evangelho? Foi outro? Foi outro sangue Que justificou O apóstolo Dorial? Ou foi o mesmo Que justificou você? O mesmo? Então eu posso dizer Que você é tão justo Como ele? Eu não sou tão justo Quanto ele não Eu sou tão justo Quanto o Paulo Eu ouço dizer Que eu sou tão justo Como Jesus Ah Sou Porque Sobre a minha vida Está o sangue De Jesus E quando Deus Olha para mim Ele vê o sangue De Jesus E como tal Eu sou o amado Do Pai Então quando eu oro Eu não oro assim Mesmo sendo assim Pobre pecador Deus me ama Não Quando eu oro Eu oro assim Teu reino Vem Teu reino Vem Teu reino Vem Pois teu É o reino Teu É o poder E tua É a glória Para sempre Amém Pois teu É o reino E teu É o poder Sabe? Sem acusação Sabe como que eu oro? Já não há condenação Para aqueles que estão Em Cristo Jesus E se Deus é por nós Quem será contra nós? E aquele que não poupou Seu próprio filho Antes entregou por mim Não me dará Graciosamente com ele Todas as coisas? Nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as potestades Nem as coisas do presente Ou do porvir Poderão me separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Jesus crucificado por mim Porque eu estou bem certo Que nada pode me separar Do amor de Deus É assim que justo ora Gente Sabe como é que justo ora? Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que te amam Tu fazes Que tudo Cooperes Para o meu bem Tu fazes Que tudo Coopere Para o meu Quem que fala assim? Só justo Pecador não fala assim não Pecador E aqueles crentes Ficam cantando no deserto Sem ti Eu estou No deserto Eu falei Como que você está sem Jesus? Fala para mim Meu filho Tem uns cânticos Que é cântico de ímpio Eu acho que é cântico de ímpio Nós temos que corrigir Nossas canções Nós temos que ajustar As canções Porque os maiores teólogos Modernos São os cantores E a teologia deles Está fraca Porque está fora da cruz Outro dia Estava cantando Lá na nossa igreja Na reunião de líder O cantor Cantou lá Sem ti Eu estou no deserto Eu falei Pode parar Com esse negócio Primeiro Que blasfêmia Que é essa? Me tirando de Jesus Aqui Sem ti Que dia que eu vou ficar sem ti A Bíblia diz Que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Podem me separar Do amor de Cristo Que blasfêmia Que é essa? Que esse homem está fazendo Sem ti Eu estou no deserto Está mesmo Quem fica no deserto Que para de olhar para Jesus Outro irmão chega em mim E fala Passou Eu estou no deserto Eu falei Sai de lá filho Ele como passou? Deus me pôs Deus não te pôs Depois da cruz Deus não põe ninguém no deserto Depois da cruz Deus te põe na terra prometida Depois da cruz Deus te põe em Cristo E Cristo não é deserto Cristo é jardim regado Filho Eu não estou no deserto Eu estou em Cristo E como eu estou em Cristo Eu não estou no deserto Eu estou no jardim regado de Deus Diga assim Evangelho Justificados Crucificados Ressurretos Oh irmão Se você crer nessas sentenças No evangelho A sua fé É a fé que vence o mundo É a fé ao máximo Você vai poder orar E rasgar os céus Você vai poder falar Como os justos falam O provérbio diz que os justos São intrépidos como um leão Nós vamos ver gente aqui se levantando E fazendo como os apóstolos e missionários Fizeram no passado Nas escolas Nas faculdades Nós vamos ver jovenzinho de 15 anos De 12 anos Parando chuva lá na escola Profetizando Expulsando demônio O que está acontecendo lá no recreio Diretora Tem uma jovenzinha de 13 anos Que infineirou os endemoniados Tudo e está expulsando Um por um Sai 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 O que é isso minha filha Isso aqui é poder de Deus Quem faz isso? Só os justos de Deus Eu sou um justo do Senhor Oh isso aqui muda tudo Quando tu entende que tu é justo de Deus Pela fé Quando tu entende Que tu estás ressurreto nele E o pecado acabou A força do pecado acabou A tentação continua A carne continua querendo cair Eu estou aqui de pé Ainda que tudo que há em mim Fala que eu tenho que cair Mas de pé estou De pé eu fico E vou ficar Para o resto dos meus dias Eu posso até ter um acidente Jogando uma bola Levar um tropeço e cair Mas se porventura Eu sofrer um acidente e cair Eu já rápido me levanto Porque eu não sou da queda Eu sou da caminhada Eu sou da fé Eu sou do evangelho E diga amém E se coloca de pé Justo de Deus Só os justos de Deus Fiquem de pé Os pecadores Fiquem Ajoelhados E peçam perdão Por seus pecados E recebam o dom E recebam o dom da justiça E depois fiquem de pé Igual Jesus é o centro De tudo que há Vocês já cantaram Essa canção aqui? Jesus é o centro De tudo que há Essa é do Pai Nosso Então Essa Teve um medley Que vocês fizeram aqui No final Do Pai Nosso Teu reino vem Rasga o céu É essa que nós vamos cantar agora Canção está aí Mas só canta isso aqui Que é justo Sabe o que eu louvei a Deus? Ô pastor Israel Vocês estão cantando As canções do evangelho Isso é um bom sinal De mover de Deus No meio de um povo Sabia? Quando vocês estão Cantando o evangelho Sabe uma coisa? Os crentes tem que parar De Você tem que parar De olhar para o Velho Testamento Sabe por que você não Veu isso aqui? Tudo que eu falei Alguns aqui Alguns aqui estão ouvindo A primeira vez O que eu estou falando Você está pensando assim Gente, como que eu nunca vi isso? Eu falei Gente, está aqui Sabe por que você nunca viu? Porque você fica olhando Só para Moisés Para Abraão Você só fica olhando Para Davi Mas dá uma olhadinha No evangelho Dá uma olhadinha Para Pedro Tiago João Paulo Porque nós somos Da nova aliança Filhos A velha aliança Foi boa Mas ela é a glória Desvanecente Olha para cá Olha para cá Olha para cá A velha aliança É boa Mas ela é a glória Desvanecente A nova aliança É melhor Ela é a glória Sobre-excelente Tem irmãos que falam assim É, quando eu morrer Eu quero Dar um abraço Moisés Outro dia Um irmão chegou Nosso pastor Querendo fazer um seminário Você quer fazer um seminário Por que filho? Ele quer ter intimidade Com Deus Que Moisés tinha Amém Mas eu não quero Ter intimidade De Deus Que Moisés tinha Moisés falou